Vem, chega! Chega mais, porque tá começando o seu Sem Censura, que exatamente hoje, 26 de março, completa um mês no ar. Gente, olha que emoção! Parabéns, por favor! Um mês entrando na sua casa, com debates relevantes, serviços, música, tudo pra deixar a sua tarde e da mais gostosa. Já passaram por aqui nessas quatro semanas, 84 convidados. Foram mais de 40 horas de programa no ar e eu não me canso de agradecer a sua audiência, o seu carinho, o seu tempo, as suas mensagens. Tudo isso aqui, gente, é feito pra você. Agora, deixa eu te apresentar a minha bancada de hoje. Aliás, a nossa bancada, né? A minha amada, amada, linda, escritora, apresentadora, atriz assa-sa-sa-sa e minha grande amiga, como eu falei, Maitê Proença, um ícone da televisão brasileira, que vai falar sobre os seus 40 anos de carreira com esse corpinho de 30, gente. É inacreditável! Não são 40 dias, não, gente. São 40 anos de uma carreira, uma trajetória muito especial. E aqui também tem o psicólogo Thomas Schultz, como um assunto que dá pano pra manga. Relacionamentos amorosos. E nós, mulheres, somos as que mais enchem os consultórios. Eu não entendo por que isso, gente. Qual o problema? Quem nunca teve dificuldade de superar um término? Né? Acho que os homens também têm. Ou melhorar, digamos assim, a sua relação e não saber como. Já, já a gente vai saber como agir. Homens e mulheres se liguem. Aqui também, outra amada, a querida Talita Rebouças, que depois de tantas histórias escritas por um público infantil juvenil com sucesso avassalador, tem agora o primeiro livro dedicado à mulher madura. É, depois eu quero saber tudo, hein, Talitinha? Já que eu tô falando do sexo feminino, a doutora Flávia Tarabini, ginecologista e professora da UFRJ, traz um tema que muito nos interessa. A saúde da mulher. Estreando na nossa bancada, a jornalista maravilhosa, mulher incrível, alto astral, parceira aqui da TV Brasil, Liara Velar. Agora, anota aí a nossa hashtag, o nosso zap, pra mandar perguntas, tirar dúvidas, elogiar. Tá, elogiar. Críticas, não precisa falar nada, não. Mas manda, assim, perguntas, participa. A hashtag é sem censura ou manda pro nosso zap, prefixo 219-9903-5329. Eu vou repetir bem devagarinho pra você. Prefixo 219-9903-5329. Sacou? A gente começa com um papo que maravilhoso, doutora Flávia, importantíssimo, né? Maitê, Thalitinha, Liara, doutora Flávia. Por que que tem tanto preconceito ainda na busca do bem-estar, do prazer íntimo, da saúde íntima das mulheres? Bom, primeiro, boa tarde. Você viu que eu falei saúde e prazer ao mesmo tempo? É isso. Não, é. Mas é que tá intrinsecamente conectado, né? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. É um prazer enorme estar aqui nessa bancada linda. E, na verdade, eu acho que é um caminho, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes do programa começar, que repete a setorização dos assuntos femininos no campo da saúde. Na verdade, a gente acaba caminhando pra tudo que é do campo feminino. Muitas vezes a gente acaba transformando isso em assuntos relacionados a questões mais fúteis ou que tenham ali uma frivolidade envolvida. Então, eu acho que vem daí um pouco, na verdade, o tabu em relação a esses tratamentos, porque a gente tem dificuldade de encarar a sexualidade feminina como um pilar de qualidade de vida, assim como a gente faz de maneira grandiosa com os homens. Então, quando um homem fala que tem alguma questão ali de disfunção em relação à sua sexualidade, isso é abordado de uma maneira técnica, é conduzido... Médica, né? Médica, terapêutica, né? E, da mesma forma, a gente muitas vezes não tem essa mesma reverberação no campo feminino. Então, eu acho que vem de uma questão social que a gente acaba traduzindo, já que somos todos homens e mulheres médicos e médicas, componentes dessa mesma sociedade, a gente acaba encarando isso dentro dos consultórios e da própria formação médica, né, Percy? É até coisas assim que são muito de saúde importantes, como ressecamento vaginal, de vez em quando são tratados como uma coisa supérflua, né? Como se não precisasse de um tratamento médico, alguma coisa, não é, não? Exatamente. E é importante que a gente diga que, assim, muito para além da questão, na verdade, do conforto vaginal, né, que a gente vai ter quando a gente tem a questão do ressecamento tratado, porque a gente vai tendo um fenômeno, é interessante dizer que isso se chamava vagina senil, lá atrás. Cruz credo, não. Não, 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 esse nome é péssimo, doutora. É péssimo, é terrível. Esse nome eu não tenho esse negócio aí, não. Esse recamento vaginal já também não é legal. Não, não, estou fora dessa, mas é legal. Então, a gente vai, na verdade, caminhando, né? A gente chega na atrofia vaginal, que também... Também não é bom, não. Não, é interessante, em 2014, passamos a chamar de síndrome geniturinária, quer dizer, para abarcar aquelas alterações que, muito mais do que apenas vaginais, englobam a questão vulvar, da bexiga, da uretra, de toda essa região de trato genital, e que, quando a gente trata, na verdade, a gente diminui o desconforto na hora de uma relação com penetração, mas, para além disso, a gente vai também reduzir as chances de infecções de trato urinário e genital, que são uma causa importante de internações, quando a gente está falando de uma paciente passado ali um período da menopausa. Então, a gente está, em última análise, reduzindo as chances de essa mulher ter infecções de trato urinário recorrente, diminuindo as chances de essa mulher morrer por uma questão que ainda é vista de maneira fútil, infelizmente. A senhora acha que as mulheres têm mais vergonha de se colocar, de procurar um médico com essas questões do que os homens? Eu acho que as mulheres sofrem com a ausência de espaço num consultório médico, muitas vezes, para abordar essas questões. Eu acho que, às vezes, é um espaço restrito para a mulher, certamente. Acho que muitas também não sabem das opções terapêuticas, não sabem nem que existe tratamento e nem que isso pode ser traduzido em uma melhora tão importante de qualidade de vida para elas. Não enxergam isso como uma síndrome, né? Não enxergam isso como uma síndrome, exatamente. Agora, menopausa, né? A menopausa, muita gente está passando, já passei, né? Amiga, passamos. Talita está longe. Eu estou. Thomas, não tem... Você está na menopausa? Eu estou na menopausa. Eu estou super menopausa. Ai, gente, meu Deus do céu. Super menopausa. Vamos abanar a Talita. Vamos abanar a Talita. Agora, na menopausa, duas perguntas, assim. Primeiro, assim, as demandas da mulher depois da menopausa parecem que vão ficando mais invisíveis diante da sociedade, assim, porque ela é uma questão até que eu acho que é dietarismo. Mas a outra pergunta que eu queria falar foi uma coisa que você... Não consigo te chamar de senhora. Não, pelo amor de Deus. Carinha linda, doutora, senhora, Flavinha, querida. Sobre a infecção urinária, uma coisa que eu aprendi que depois da menopausa, a infecção urinária na mulher, ela se torna assintomática. Não necessariamente ela é assintomática, mas sem nenhuma dúvida a gente tem alterações vaginais que levam a um aumento de risco dela acontecer. Então, a gente acaba tendo um aumento de chance de acometimento, de infecção, tanto genital, genital aí estou falando de vagina mesmo, quanto da região urinária. Então, assim, aumenta a chance disso acontecer e disso ser recorrente. Normalmente a infecção urinária dói pra caramba, né? Aí depois de um tempo, depois que eu tive a menopausa, eu só descobri que eu tinha, eventualmente, obviamente, uma infecção urinária, quando eu fazia um exame normal. Alguém ia lá na minha ginecologista fazer o exame anual, se estava tudo bem, enfim, o preventivo, e aí via que eu tinha uma infecção urinária, mas eu não sentia nada. Na verdade, é. Ela me disse isso, desculpa só pra você concluir. Ela dizia isso, assim, Cissa, depois de uma idade a infecção urinária fica assintomática, você pode ter e não sentir. E essas alterações, na verdade, Cissa, elas podem ser tratadas, existe tratamento pra elas, e existe, na verdade, um tratamento, inclusive, no campo profilático, porque hoje a gente entende que, por exemplo, quando a gente pode fazer o estrogênio, o estrogênio, na verdade, é importante que a gente lembre que o estrogênio vaginal, ele não tem um limite etário, como a gente tem pra terapia hormonal. A terapia hormonal, a gente tem ali um deadline, a gente tem uma janela de oportunidade, uma faixa etária que a gente pode iniciar. Pode fazer. Mas o estrogênio vaginal, que, na verdade, vai abarcar o impacto nessas alterações, especificamente genitais e urinárias, a gente não tem esse limite. Ele pode ser feito, na verdade, mesmo passado, rompido essa barreira dos 10 anos depois da menopausa. E isso é importante porque a gente reduz muitos riscos, traz um conforto importante, e é isso. Salvo estrogênio. Salvo estrogênio. Essas alterações que as mulheres sentem no pós-menopausa, durante a menopausa, elas correspondem um pouco à disfunção erétil na andropausa do homem? Não. Pra gente fazer um paralelo, assim, significativo, a gente deveria estar falando que os homens entrariam em falência dos seus testículos aos 50 anos. E você vê os testículos aos 50 anos, uma péssima imagem. Então, assim, essa seria a equivalência, porque não é só erétil, assim, né? No caso do homem, a gente está falando de disfunção erétil. No caso da mulher, a gente está falando de um acometimento em todos os órgãos e sistemas. Cada vez mais a gente percebe essa repercussão. Útero, ovário. Útero, ovário, mas pra além dessa questão, assim, desse olhar que a gente fala que é a medicina do biquíni, né? Que é como se a gente olhasse pra mulher, como se ela fosse um mini-homem e só mudasse na região em que a gente está de biquíni. Não é isso, né? A gente tem pouco conhecimento da fisiologia feminina. Até 1993, as mulheres não participavam dos clinical trials, dos trabalhos pra acompanhamento evolutivo. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade mesmo nesse acompanhamento. E, na verdade, a gente está falando de alterações muito importantes do ponto de vista cognitivo, que podem ser perceptíveis. A gente tem uma alteração de foco, alteração de memorização, alteração, inclusive, em relação ao humor, né? O humor mais irritável, o risco depressivo. Porque o estrogênio tem uma relação estreita com neurotransmissores relacionados a bem-estar, a vontade de, no início do dia, de você ser produtivo, a percepção de bem-estar daquilo que você produziu ao longo do dia. Essa variabilidade tem muito a ver com o estrogênio. Uma vez que o estrogênio declina, a gente acaba tendo um aspecto de alteração moral que é muito perceptível. Por exemplo, a TPM é um momento que, ciclicamente, a gente vai ter ali, o período pré-menstrual é um período de rebaixamento estrogênico. O pós-parto, marcado por aquele... Isso que a gente fica louca no TPM, né? Por isso que a gente tem um padrão comportamental ali que vai ser marcado por essas alterações, né? Depois do parto, é um outro período ali que também a gente tem essa sensibilidade, né? Tem o blusco perperal. E a menopausa, se a gente... Menopausa, etimologicamente, assim, é simplesmente a última menstruação. É uma foto, é um dia. Menos pausa. É isso. Aquele foi o dia que você menstruou pela última vez. E esse diagnóstico, ele é clínico. Você olha pra trás. Há 12 meses eu tive a minha menopausa, minha última menstruação, portanto, passei desse período, né? Mas o climatério, que etimologicamente significa crise, não por acaso, a gente estava até comentando de quanto isso parece um pouco com uma adolescência pelas alterações, pela flutuação, pela irritabilidade. O climatério, ele tem uma duração muito maior. Ele dura em torno de 2 a 14 anos. Então, faz as contas. Se a gente está falando que, em média, a mulher entra na menopausa Brasil, né? A menopausa dela acontece com 48, Estados Unidos, 50, 51. Faz a conta de até menos 14, menos 7, menos 10. É essa faixa etária que começa a ter a percepção sintomática. Essa faixa etária que, às vezes, tem uma palpitação, tem uma depressão. Procura um cardiologista, um psiquiatra. Vai procurando vários médicos, um reumatologista, porque existe uma síndrome musculoesquelética, que você tem dor no corpo. Tem o frozen shoulder, que é o congelamento do ombro. E vai procurando um monte de especialista e ninguém conversa entre si. O treinamento médico, especificamente para a menopausa, é muito enxuto. Mesmo quando a gente está falando da formação do ginecologista. Mas se fizer uma reposição hormonal, você evita todas essas consequências? Você vai... Inclusive, o frozen shoulder, por exemplo? Sim, você vai tratar de maneira significativa, porque a ação estrogênica, ela é muito potente. O estrogênio é um anti-inflamatório gigantesco. O estrogênio em nível... Inclusive, para câncer de mama, né? Também, né? Então, assim, a história familiar de câncer de mama, que é algo que muitas vezes as pessoas entendem como uma contraindicação absoluta, não é. Ela deve, claro, ser avaliada, pormenorizada, individualizada, mas a história familiar, ela não é uma contraindicação, né? Agora, a gente pode entrar na menopausa por uma questão emocional também, porque eu, por exemplo, entrei cedo na menopausa, exatamente no mês seguinte que eu descobri que meu marido estava com câncer. Depois ele faleceu, anos depois. E, assim, no dia, no mês, a gente descobriu no mês, em agosto, em setembro, a partir de setembro eu nunca mais menstruei. Claro que qualquer alteração endocrinológica pode ter algum impacto que passe pela questão emocional, certamente, né? A gente considera, na verdade, a menopausa precoce e que tem uma indicação cabal de tratamento quando ela acontece antes dos 40 anos. Ela é um pouco mais cedo que a média quando ela acontece antes dos 45 e a partir dos 45 aos 55 é uma idade que a gente considera habitual, mas que, de fato, merece tratamento, né? E mais do que isso, acho que merece, na verdade, acho que a gente está vivendo no período da menopausa. Essa geração atual está passando pelo período menopausa, algo que a gente viveu na fase obstétrica alguns anos atrás, né? Um real empoderamento, essa palavra está meio desgastada, mas eu acho que é um real empoderamento a partir da educação, do conhecimento, que te dá, na verdade, o substrato, te calca para você advogar a seu próprio favor, né? Você chegar numa consulta médica bem respaldado, com pavimento científico, para fazer questionamentos que, às vezes, o próprio médico, se ele não tem uma habilidade específica nessa área, um conhecimento muito claro ou uma intenção em relação a esse perfil de tratamento, muitas vezes ele vai se esquivar de responder porque não fez parte da formação médica habitual. Até porque também, doutora, a menopausa, claro que ela tem um quadro clínico igual para todas nós, você acabou de falar das idades brasileiras, dos Estados Unidos, do Brasil dos Estados Unidos, mas ela tem sintomas, eu acho que tem sintomas porque cada mulher tem o seu sintoma também, uma vai mais para uma coisa de depressão, outra vai mais para coisa de engordar, outra vai mais para os calores, não é a verdade? Ela difere de mulher para a mulher, né? A menopausa é única, ela é de cada mulher, assim, a percepção de sintomas, sem nenhuma dúvida, é único. É o único que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, porque, assim, são poucos os seres vivos que têm menopausa. A gente, na verdade, muito provavelmente, a gente esticou a expectativa de vida, com isso a gente aumentou esse período, né? Nós seremos 1,2 bilhão de mulheres daqui a poucos anos. Então, cada vez mais estaremos lá, vivendo aí um terço, quiçá metade da vida, né? A gente já rompeu, segundo os dados do IBGE, a barreira das oito décadas de vida. Então, a gente vai viver muito tempo nesse período, mas o fato é que a gente tem pouco conhecimento, assim. Existe uma espécie de girafa que está sendo estudada para ver se ela tem menopausa. A maioria dos seres vivos se reproduz até a morte, o fim da reprodutibilidade, na verdade, se traduz em fim vital também, né? Então, a gente tem ali alguns cetáceos, belugas, orcas, e aí existem algumas teorias, né? Teorias, assim, que afetivamente a gente acha belas, enfim, como teoria das avós, por exemplo, em que existe uma percepção de que aquela fêmea, que na verdade é mãe da mãe, ela foi importante para a criação daquele bebê, né? E muitas vezes nos primeiros anos de vida, porque esse bebê teve uma chance maior, já que essa filha dessa mulher jovem vai ter outro filho, eventualmente, e aquele bebezinho que está ali nos seus dois, três aninhos teria os cuidados dessa avó e isso garantiu uma melhoria, na verdade, desse trajeto. Mas essa teoria é muito refutada, porque, de fato, até tem uma brincadeira jocosa, assim, cientificamente, tem um trabalho importante que brinca. Então, eu posso dizer que a hiperplasia prostática também é a doença do avô, já que faz ele acordar a noite toda para eu ver o netinho. Então, assim, tem uma brincadeira ali. Mas, na verdade, a gente tem pouco conhecimento menopausal, né? É pouco o que a gente tem. A gente teve um trabalho muito importante, que foi o WHI. Mas foi um trabalho também meio... O objetivo do trabalho... O objetivo maravilhoso, mas... O objetivo era saber, assim, será que eu tenho benefício cardiovascular mesmo? Porque benefício genérico a gente sabe que tem. A gente conhecia isso desde a década de 50. Mas você está falando da reposição hormonal? Da reposição hormonal. Só que o trabalho usa, na verdade, indivíduos numa faixa etária que não é a ideal. Hoje a gente sabe isso, né? A entrada ali é 62, 63 anos, então ele tem repercussões ruins, porque ele usa indivíduos fora da faixa-alvo. E é convocada ali uma coletiva de imprensa, são passados esses resultados ali parciais. Isso é divulgado, isso midiaticamente chama muita atenção. De repente, subitamente, despenca a prescrição de terapia hormonal. E aí a gente conversa, assim, e olha muito claramente que uma geração inteira de mulheres acabou sendo furtada dessa possibilidade, né? E uma possibilidade que reduz a chance de morrer em 30% de eventos cardiovasculares, que são os que mais matam mulheres na pós-menopausa, né? Que fortalece os seus ossos, que reduz o risco de câncer de cólon, que reduz o risco de diabetes, que reduz essa deposição de gordura que você estava falando, né? Aumenta a deposição de gordura abdominal? Não, certamente aumenta. A gente passa a ter um perfil mais parecido com o do homem, do que com a distribuição ginecoide da mulher, né? Péssimo. Mas tem o que você perguntar? Eu ia perguntar, tem países na Ásia que não tem uma palavra para menopausa. Não tem uma palavra sequer. Tanto eles não reconhecem a existência daquele negócio. Será que elas sentem menos menopausa? E será que eu, por exemplo, eu entrei no climatério num determinado momento, depois eu comecei a namorar uma pessoa e foi embora o meu climatério. Graças a Deus. Ele passou por dois anos. Dois anos em que eu fiquei com essa pessoa que gostava dos prazeres da vida. Claro. Bastante. Ai, Maitê, que maravilha. Aquilo sumiu. Foi, sabe? Depois a coisa acabou. Acabou. Então, e eu já passei a minha vida inteira olhando aquelas mulheres suando e eu falei, eu não vou. Eu não vou fazer isso. Isso não vai acontecer comigo. Se eu estiver suando, vai correr pelas costas, mas eu não vou dar pinta. Ninguém vai nem me acelerar. Vou ser digna no meu suador. Eu vou ser digna. Eu não vou ficar me abanando. Aquilo, nada disso vai acontecer. E eu não tive suado. Ai, sério? Eu tanto enfiei dentro da minha cabeça que eu ia me comportar com alguma elegância nesse momento que eu não tive suado muito deselegante. Não, meu juro, é muito deselegante. É um negócio horroroso que as pessoas se jogam dentro de um chuveiro com rura. Eu falei, não. Então, e tudo isso aconteceu por motivos externos à minha, ao meu metabolismo. Então, juntando com o negócio de que na Ásia há países que não têm uma palavra para isso, você não acha que a gente tem um certo domínio? Se a gente começa a reclamar, porque qualquer coisa que você reclama, você reclama disso aqui, isso aqui fica pior. Você fica três horas pensando nisso em vez de dois segundos. Ah, é, está problema. Pronto, eu vou pensar em outra coisa. Se você fica em cima daquele, senta em cima do teu problema, ele cresce. Se você lida com o seu problema de uma maneira mais, peraí que eu tenho domínio sobre isso, ele também se submete à tua vontade ou não? Sim, na verdade, o que você fala até é corroborado, assim, cientificamente, né? A gente tem, na verdade, em países asiáticos, as mulheres têm menos percepção do fogacho, por exemplo, né? Talvez haja um etarismo também um pouco menor, né? Aqui no Brasil, a gente tem um marco muito claro, cultura latina, um marco muito claro, na verdade, do valor da mulher associado ao período reprodutivo. Então, assim... Muito chato isso. Chatíssimo. Chatíssimo, demodê, deselegantério. Demodê total, deselegantério. É, mas é isso, existe essa associação, certamente. Agora, o que eu acho que é importante é que a gente reconheça, eu concordo com você, sentar sobre isso, só falar sobre isso, eu acho que muito mais do que colocar nesse lugar prioritário na vida, é entender como um período de grandes oportunidades também, porque é um período de grandes oportunidades, assim, vendo pacientes o dia inteiro no consultório, geralmente é uma fase de vida em que a mulher, né? É, claro, se a gente for falar de camadas mais abastadas, já tem um poderio econômico para priorizar a própria vida, eventualmente é um momento em que ela tem que se preocupar talvez um pouco menos com os cuidados ali dos filhos. Então, assim, dependendo da fase de vida dessa mulher, é um momento que ela se sente mais livre até para se voltar diante dessa sobrecarga burral que a mulher vive ao longo da vida, né? É uma sobrecarga mental gigantesca, às vezes é um momento da vida em que ela já tem uma carreira mais bem estabelecida ou vai, na verdade, se debruçar uma transição de carreira ou vai buscar um outro objetivo e tem um tempo para si, né? Claro. Então, é um período de oportunidade gigante. Agora, quanto tempo dura esse negócio? Da menopausa, você diz? Foi 14 anos. Foi 14 anos. É 14, mas eu achei que era o clima térreo. E a reposição? A reposição é para a vida toda? A reposição é desde que você mantenha benefícios que, na verdade, sobrepugem os riscos. Entendi. Você manteve essa balança que vai sendo reavaliada ano a ano, a princípio, hoje, a percepção que se tem. Existem algumas sociedades que defendem o limite temporal mais estrito, mas para as sociedades que, na verdade, se debruçam sobre a menopausa, é essa avaliação. Talvez o paralelo seja, você, por exemplo, vai iniciar uma terapia para a reposição de hormônio tiroidiano. Você não mantém por um tempo e fala, nossa, foi bom, né? Foi legal, agora tira. Não, para o resto da vida, né? Então, assim, se você não tem, tem uma médica americana que é ótima, que ela brinca e fala, eu vou morrer com um pet de estrogênio. Ela, eu e ela. Então, assim, desde que você não tenha uma contraindicação que surge ao longo do tempo, e geralmente a gente está falando de câncer de mama, porque é um câncer muito prevalente mesmo, uma em cada oito de nós vai ter câncer de mama. Então, assim, a prevalência é alta, mas existem, claro, outras contraindicações que podem se apresentar. Desde que você mantenha essa balança em que você tem mais benefício do que risco, vai existir uma manutenção. Vai um tempo. Você falou que lá não tem nome na Ásia, sabe como se chama em Portugal, fogacho? Como? Afrontamento. É um afrontamento, mas eu concordo, é maravilhoso. O português é maravilhoso, gente. É um afrontamento. Porque é uma afronta, gente. Não tem nada mais de elegante, gente. Mas agora eu vou ser elegante que nem a Maitea. É, deixa escorrer. Um dia eu estava no... Deixa escorrer, exatamente. ... trabalhando com um guardanapo no restaurante. Agora, Thalita, tem um outro tabu que é uma coisa que eu acho importantésima da gente falar, que é o título, assim, mais acadêmico, mais sério, é a fisioterapia pélvica. Mas você fala de ginástica mesmo, de ficar lá no pompoarismo. Desde quando a gente tem que começar, desde... Ela é indicada para que idade, quando é que você começa, assim, uma menina jovem, de 20 anos, já deve começar a fazer. Porque ginástica a gente faz desde que a gente é... Então, lá não precisa fazer ginástica? Lá também, a bichinha? Quem normalmente cuida... A bichinha é ótima, meu Deus do céu, eu não falo cada coisa. A dita cuja. A gente está falando, assim, o fisioterapeuta pélvico é um profissional fundamental, que não existia antes. Eu sempre falo para as minhas pacientes que acho que a gente vai chegar um dia em que cada mulher vai ter a sua fisioterapeuta pélvica para cuidar do seu assoalho pélvico, que é uma área, na verdade, importantíssima de um conjunto de músculos que faz a sustentação, literalmente, é o chão da nossa pélvica, né? E claro que para as mulheres a gente tem, na verdade, para quem nasce com vulva e vagina, a gente vai ter um aumento... Nasce com o quê? Com vulva e vagina. A vulva e vagina, tá? É, então assim... É que esses senhores também não são bons, né, vulva? Não, vulva. Eu não tenho vulva, eu tenho outra coisa, né? Vulva não é, mas vai, desculpa, doutora. E na verdade, imagina, na verdade, o pompoarismo é um pedacinho do que a fisioterapeuta pélvica faz, que é muito mais do que o pompoarismo, mas desse olhar relacionado à vida sexual, especificamente. Com o passar do tempo, a gente sofre com uma perda de massa muscular, ali também. Então, é interessante esse tipo de cuidado, mas hoje o momento, talvez, que a gente mais indique a procura de uma fisioterapeuta pélvica seja ao longo de uma gravidez, em que a gente sabe que a gravidez, na verdade, por ela mesma, independente da via de parto, claro que haverá partos mais traumatizantes ou não, mas independente da via de parto, a gente sabe que por uma questão vetorial, de força, vai haver um impacto importante na sua área pélvica. Claro, se você dá um espinho grávida, você faz xixi. Mas eu ia falar isso agora, que coisa mais falta de dignidade, escape de xixi. É, isso na gravidez ainda tem motivo, depois da menopausa. Mas na menopausa, você está lá fazendo com o chinelo e oi. Talita, tem uma coisa também que eu acho interessante te perguntar e que eu acho que é importante, porque, por exemplo, eu faço esses exercícios, né? Fico ali, estou fazendo agora. Agora, também, todo mundo. Como todo mundo aqui fazendo. Tomas, você não precisa. Tomas, pode fazer de homem. Tem de homem também, claro. Tem, tem, tem. Claro, é muito, é todo mundo fazendo. Mas tem gente que, de repente, não dá certo. Mas existem cirurgias agora também para isso, né? Existem, na verdade, cirurgias. São indicadas? Sempre, sempre houve essas cirurgias. Elas não são recentes. Na verdade, algumas até estão sendo retiradas de alguns mercados por algumas questões específicas, mas elas têm sua indicação, clara. A fisioterapia pélvica é sempre acessória para a gente ganhar, na verdade, capacidades ali de movimentação dessa região e de função com isso. Mas existem tratamentos menos invasivos hoje. Tratamentos menos invasivos do que um procedimento cirúrgico, né? Claro, de laser. Na verdade, a gente tem as energias, as mesmas que a gente usa dermatologicamente, a gente tem para a região pélvica. Então, laser vaginal, radiofrequência, ultrassom microfocado, todos esses são tratamentos tratamentos, eletroestimulação, todos esses são tratamentos que podem ser aplicados à região genital para que a gente tenha manutenção de função, na verdade, melhoria de qualidade de vida, né? Porque, eventualmente, é isso que a gente vai ter, a gente ganha força e, na verdade, a gente vai ter ali o corpo e o bulbo do clitóris. A gente fala muito da glândula do clitóris, né? Que é o que a gente consegue visualizar. Mas por trás, acompanhando, a gente tem corpo e bulbo do clitóris e, uma vez que a gente ganha força, esse é o princípio do pompoarismo, né? É, mecanicamente, ele é simples, é a capacidade de estreitamento do canal vaginal que te leva a um aumento de contato daquilo que penetra com essa área de corpo e bulbo do clitóris. Agora, doutora Flávia, a fisioterapia íntima, ela é muito indicada nessa fase da mulher, pós-menopausa e tal, porque você já está com uma musculatura um pouco mais, né, mais... Flácida. Mais flácida. Ai, porra. Obrigada, Céssica. Mas também, eu já, eu tenho uma filha de 24 anos, né, e tem várias meninas jovens e tal, que também fazem a fisioterapia, tem indicação de fisioterapia pélvica exatamente porque elas têm uma musculatura muito mais dura até, né, ainda dura e aí sentem dor na relação sexual. Então, também indicado para esses casos, né? Também indicado para esses casos em que você tem hipertonia. Na verdade, tem até, assim, falar de início da fisioterapia pélvica, tem uma proposta interessante do governo inglês de, na verdade, apresentar o que é o assoalho pélvico nas escolas ainda, né? É, acho importantíssimo, claro. Então, assim, isso é uma área corporal fundamental em qualquer idade. A gente conheceu o nosso corpo, né? Exatamente. Nem sempre a gente vai ter necessariamente uma repercussão traumática. Às vezes pode até existir um trauma de outra ordem, inclusive, né, sexualmente, a gente vai ter ali o vaginismo, em que a gente pode ter um trauma tanto depois de um parto, a mulher passa a ter uma dificuldade de penetração, por exemplo, quanto a gente pode ter uma dificuldade de penetração a partir de um abuso sexual, a partir de uma outra situação que não necessariamente tem um trauma mecânico ali, né? Mas a fisioterapia pélvica, certamente, ela vai ajudar nas questões que versam aí sobre o prazer feminino, com certeza. Não, eu acho fundamental, eu acho que você tem que aprender desde cedo. Gente, aprendam! Esse negócio do pompaulismo... E na menopausa, se isso é só para eu concluir aqui. Fala, por favor, meu amor. Na menopausa, na verdade, o que foi interessante das fisioterapeutas enxergarem, assim, começaram pensando em melhorar a incontinência urinária, né? O objetivo era esse, inicialmente. E aí perceberam que com o trabalho muscular do assólio pélvico, se ganha também em relação ao ressecamento, a produção de secreção. Então, ganha o acessório que a fisioterapeuta... Que maravilha! A gente vai para o intervalo, enquanto a gente está todo mundo aqui, e na volta eu vou querer saber se você está fazendo isso, e também vou querer saber se a minha amada Maitê Proença, como é que está a vida dela, tudo, ela vai contar para a gente. Ela está fazendo isso, com certeza. Manda a sua mensagem que eu estou te esperando. Beijo! Ali tem uma ideia ousada para salvar o coração de um garotinho. Ah, sim! E doutor Ferman estuda todas as possibilidades. Enquanto isso, Tanjur confronta Nasli pela morte de um paciente. Mas alguém morreu sob a minha supervisão. Então, eu sou o responsável por investigar e chegar até a verdade. Um milagre, hoje, oito da noite. Beber acaba com a autoestima de qualquer pessoa que é correta. E depois que eu conheci o Desenrola, consegui renegociar minhas dívidas. 90% de desconto é surreal. Você também consegue parcelar. Agora, consigo entrar em qualquer estabelecimento de cabeça erguida. E você, está esperando o quê? Com o Desenrola Brasil, o Edson e milhões de brasileiros já renegociaram suas dívidas com muitas facilidades. Acesse desenrola.gov.br e aproveite. E tudo que eu faço hoje é pensando no amanhã dos meus filhos. Brasil. União e reconstrução. Hoje, no Trilha de Letras. A trilogia do confinamento são três histórias completamente diferentes uma da outra. Onde os personagens estão, de uma certa maneira, fisicamente confinados. O dramaturgo, ator e escritor, Aldri Anunciação. As três obras que eu produzi, que eu publiquei, falam de identidades. E falam dessa necessidade de você sair de si, de colocar no lugar do outro de alguma maneira. Trilha de Letras. Hoje, dez e meia da noite. Não, tudo começou quando a Thaís postou. Quero beijar muito. E aí ele já mandou. Quer namorar comigo? Antes de tudo. O cômico e o romântico do amor. A primeira vez que ele me viu, eu estava horrorosa. Eu olhei pra ela e parecia que a gente se conheceu desde sempre. Bom. Amor Veríssimo. Vamos jogar tudo pro alto. Vem comigo. Vamos? Vamos embora. Vamos. Baseado na obra de Luiz Fernando Veríssimo. Toda terça, nove da noite. E olha só o nosso Sem Censura de volta. E você, me fala, já mandou sua mensagem pra gente? Vai, gente. Se anima aí. Faz o exercício, mas se anima. Manda mensagem, porque eu adoro receber mensagem, comentários, perguntas, elogios. Você sabe que aqui no Sem Censura, a gente faz o programa juntinho. É pra você. Olha só. A nossa hashtag na tela. Hashtag Sem Censura. Ou então, se você preferir o WhatsApp, a gente também tem. 2-1-9-9-9-0-3-5-3-2-9. Olha ela voltando. Ela foi fazer lá o exercício de pomparismo dela. Já voltou. Talita Rebouças. Vou repetir o número, hein, gente? 2-1-9-9-9-0-3-5-3-2-9. Agora, deixa eu girar essa minha cadeira pra ela, minha querida, amada. Nossa, quanto tempo, né, Maitezinha? Sim, eu sou lá. E você continua. Eu não consigo falar, assim, como é que você se sente com essa experiência de 40 anos de carreira, você com essa cara de menina de... Eu sou mais de 40, né? 44, 45, acho. É, eu também, porque se a gente tem a mesma idade, exatamente. É, imagina. Agora, como é que você vê essa experiência toda, Maitezinha? Você realiza tudo o que você fez? Você, de vez em quando, para em casa e... Nunca. Eu não penso, eu penso pra frente, eu não penso pra trás. Pra trás foi, eu estava aprendendo. E estou ainda, né? Claro, eu éterno, né? Estou aprendendo. Não, eu tive muitos percalços, assim, emocionais pelo caminho. Sim. Que tinha escolhido a profissão errada, pro momento errado. Não era pra eu escolher essa profissão, era pra ser outra. Qual era a outra? Não, qualquer outra. Ah, sim, sim. Poderia ter sido assistente social na África, que era uma coisa que eu pensava. Eu fiz, eu fiz, eu prestei vestibular pra sete matérias diferentes. Diferentes. Eu não sabia o que eu queria. Eu entrei em todas. Aí eu fugi, fui morar na Europa, pra não ter que escolher. Quando eu voltei, eu comecei a fazer uma coisa que daria margem para várias outras e tal, no futuro e tal. Acabei virando atriz por circunstâncias, não porque eu queria. Nunca tive, assim, um desejo de adolescente, de ser... Nunca pensei nisso. Bem estímulo da família. Não, na minha casa não tinha televisão. Meu pai era proibido televisão. Ele achava o negócio pra demenciados, pra pessoas que não queriam se desenvolver mentalmente. Então, não tinha. Você teve um momento que você também pensou em largar a carreira, não foi? Quando você já estava... Eu sei, várias vezes e tal. E eu tinha muito pavor de acessar o meu emocional, porque ele estava machucado. Eu não tinha consciência disso. Mas era uma sensação de morte. Quando eu ia para um lugar que eu sabia onde eu tinha que ir e que eu chegava ali próximo daquela coisa que eu tinha dentro de mim pra oferecer. Mas se eu fosse, eu podia morrer. Então, eu tinha uma sensação de morte, às vezes. Então, era muito errado, como opção de muito doloroso, e fazer isso em público, com o Brasil inteiro assistindo, porque eu logo virei uma pessoa muito... Muito conhecida, muito... Muito exitosa. Eu só fazia... Graças a Deus. Eu já entrei começando, já entrei sem saber nada e fazendo personagens principais. Protagonistas, é. Então, era... Então, eu não penso muito nisso. Mas, Maitê, quando você fala assim, é que você não pensou em que momento, assim, da sua vida entrou a coisa da arte, de ser atriz, você teve tesão nisso? Em que momento? Quando eu tive tesão nisso, porque era tudo uma experiência. Eu achava que eu estava fazendo uma coisa, porque eu ia esperar para voltar para a Europa, onde eu ia morar, que ia seguir estudando por ali e tal. Mas eu estava com um pai com câncer, mentindo para mim, eu queria ficar aqui para ver se... como é que estava o negócio. E fui ficando, fui ficando, fui fazendo experiências, fui recebendo convites. E aí, lá pela dona Beja... Sim. Lá pela dona Beja, eu falei, bom, eu acho que dá para ter algum prazer com isso. Porque era muito bom. Porque a gente estava... Era lindo, era deslumbrante. Era muito bom também, porque não era nada estabelecido. As pessoas estavam vindo de todos, do marketing, do cinema. Isso era manchete, não é? Era manchete, tentando pescar quem não estava na Globo. Na Globo, exatamente. Para trabalhar da parte técnica, né? A manchete era uma editora, com um grande restaurante. O restaurante era mais importante do que o editora. O Adolfo Blog gostava mais de comer do que fazer revista. Então, a gente comia super bem, né? Ele tinha uma cachorrinha chamada manchetinha. A manchetinha, gente, ela sentava aqui. Sentava a doutora Adolfo aqui, eu aqui, do lado dele, né? Que ele chamava para almoçar. E a manchetinha aqui. E a manchetinha comia do meu prato. Não do prato dele. Não, ela comia do meu prato e eu... Da dona Peja, né? E eu ficava assim, mas... E não podia reclamar, porque ele era o doutor Adolfo e ele não estava achando nada. Ele achava normal que a manchetinha comeia esse prato. Então, eu tentava fazer uma divisão, que essa parte era da manchetinha, aquela parte lá era minha, né? Mas, enfim. E era muito bom por isso. Estava todo mundo meio que abrindo uma frente de trabalho nova, mais... Porque a Globo era um grande monopólio. Sim, sim. Então, e fazendo assim, contando um pouco de história, porque a gente fez a Marquesa de Santos. Que você também fez, maravilhoso. Foi a primeira incursão na dramaturgia, né? Foi a Marquesa de Santos, com o Gracindo. E depois a gente fez Dona Beja. Então, eram grandes mulheres, contando um pouco de história do Brasil, num país desmemoriado, como é o nosso, através de um grande veículo, como é a televisão. E, ao mesmo tempo, abrindo o mercado de trabalho. E a Dona Beja foi muito marcante. Então, todo mundo ali estava feliz, sabe? A Dona Beja, você protagonizou a primeira cena de nudez da televisão. E teve uma cachoeira, né? Uma cachoeira. A coisa mais linda, gente. Eu amo. E ela já era tão empoderada, né? Tão bacana. Mas a mãe que sempre foi. Não, mas a Dona Beja... Não, mas ali não foi nada de poder, não. Ali foi um truque do Erval, que era o diretor. Erval Rossano, né? Ele, quando eu cheguei para gravar uma cena que teria isso, isso não tinha sido muito conversado. O que foi conversado era que a gente não se gostava, porque a primeira novela que eu fiz na Globo, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, o Erval dirigia. Ele me tratava igual cocô. Erval Rossano, né? Gente, o Erval era brabo pra caramba. Ele era muito brabo. A mulher dele, ele chamava... Não vou nem falar. Não fala quem é, né? Porque eu nunca tinha ouvido aquelas palavras. Eu não conhecia aquelas palavras que eu ouvia no set. Então, eu vi que não ia dar para mim aquilo e tal. E aí, quando ele foi para a manchete que ele me chamou, eu falei, não vai dar certo. Porque se o homem me odeia, eu também. E aí, cheguei para ele e falei, o Erval é o seguinte, você não gosta de mim. Eu também não gosto de você. Então, como é que vai ser? Porque eu quero te dizer o seguinte, a primeira vez que você levantar a voz para mim, eu vou pegar meu boné, eu vou embora e eu nunca mais vou voltar. Isso é a minha palavra que eu estou te dando aqui. Então, ele prometeu que jamais levantaria a voz. Eu falei, você não precisa gostar de mim, você só precisa me tratar bem. Me respeitar, né? Me trate bem e eu serei a melhor profissional possível. E assim, viramos amigos de mão na bunda. E você menina, né? E aí, foi uma maravilha, porque ele virou um gentleman, não sei como. Ele virou a melhor pessoa do mundo. E você tinha sido convidada para fazer uma novela na Globo e você recusou para fazer o Dona Beija, né? Eu tinha sido convidada e ameaçada, porque eles falaram, você sabe que se você for para lá, era Selva de Pedras. Selva de Pedras era o remake. Selva de Pedras, é. Remake Selva de Pedras. E aí, era também o personagem principal, era também lá em cima. E aí, eu falei para o Avancino, falei, olha, mas eu acho que ele... Ele falou, se você for, você não volta, né? A Avancino também, você está em intervalo, o Sânio e a Avancino também, dois diretores. E aí, eu falei, pois é, mas eu sou muito jovem, né? Para ficar com medo. Lógico. A altura do campeonato, se não der certo, não deu certo, eu vou fazer outra coisa, eu sei fazer um monte de coisa. Então, eu vou lá experimentar assim, depois a gente vê. Aí, lógico que eu voltei logo em seguida, né? Porque eles quiseram, depois daquele sucesso. Claro, foi estrondoso, foi estrondoso. Agora, Mathezinha, já são 46, estou aqui, 46 filmes e séries, novelas quantas foram? Você tem uma noção? Não tenho a menor ideia, Círio. Você acha que eu fico contando o que eu fiz, o que eu não fiz? Eu tenho um site. Eu também não tenho a menor ideia do que eu fiz. Está lá. Às vezes, quando eu preciso lembrar o que eu fiz na vida, eu não lembro. Quando eu preciso lembrar, eu vou lá no site. Mas mesmo no site, tem um monte de coisa que eu achei que não merecia estar lá, entendeu? É, é assim. Eu não coloquei, porque achei que... E também participações e tal, que não entraram e tal, porque as pessoas contam tudo, né? E lembram. Lembram de cada dia. O ano da novela, o título da novela. O ano, título, quem estava. Eu não lembro o título da novela de vez em quando, gente. Eu não lembro nada, não lembro quem estava junto. Não me lembro. Eu fiz essa novela, assim, tipo, eu fiz essa novela. E eu tenho... A gente fez algumas juntas, era um sonho a mais. Você fez o clone, não? O clone, eu acho que fiz uma participação. Não, eu acho que a gente fez outras. A gente fez umas juntas. É, então, é essas aí que a gente fez juntas. A gente fez juntas, né? Que a gente fez juntas. Pendeu realmente no melhor. Porque a gente era muito... Porque a gente começou mais ou menos na mesma época. A gente era muito menina. A gente se conheceu juntas lá. Lembro que no Carnaval, no Camarote. Maite, você é assim, você... Que barato! Que barato também te conhecer, porque a gente se conheceu naqueles corredores ali da TV Globo e a gente se conheceu no Camarote de Carnaval. Mas, Maite, eu tenho a maior admiração de você como atriz, como todo mundo tem. Mas, realmente, eu bato cabeça, te juro, pré-escritora. Suas primeiras crônicas, você escrevia... Você começou o quê? Na época, não foi? De crônica? Eu comecei... Então, onde que surgiu essa coisa da escrita? Eu não sei. Eu não sei direito. Olha, quando eu fui morar fora, assim, com 18 anos, meu pai pedia para eu escrever. Meu pai estava vivo ainda, por pouco tempo, mas estava. E ele pedia para eu escrever, para contar as coisas. É, carta. Escrever carta. Na época, carta, né? Carta, claro. E eu, adolescente não gosta de escrever, ficar contando o que já aconteceu e tal, no negócio chato, tal. Mas eu, de vez em quando, eu puxava aquela energia, ia lá, escrevia aquele negócio. As cartas voltavam, invariavelmente, cheias de correções. Ah, bonitinho. A carta inteira vinha corrigida, o português. O português, as concordâncias. Concordâncias. Então, eu acho que aquilo serviu para o futuro. Claro. Porque a pessoa tinha que falar corretamente e tinha que escrever corretamente. Porque eu fui alfabetizada em inglês. Então, também, eu tinha umas coisas que eu, de fato, que a coisa não ia tão bem assim. No português, né? Aí, eu falava, pô, francamente, né? Você, além de eu ter escrito, ainda tem que vir uma aula depois, né? Quem merece esse negócio? A little bit too much. A little bit too much. A little bit too much. Pai e mãe, né? E aí, um dia me pediram, eu escrevi umas coisas com o Domingos Oliveira, quando ele pedia para a gente fazer, a gente fez uma peça de teatro que se chamava Mulheres de 30. Me lembro. Eu lembro totalmente. Me lembro. Essa peça foi muito... Dos males de ser uma mulher de 30. Como se a gente estivesse muito envelhecida, assim, tá? Eu me lembro de uma hora que a gente falava dos peitos, que os peitos, antigamente, olhavam para cima e que agora eles já estavam mais olhando para frente e tal. Imagine com 30 anos, o peito tá assim, um espetacular, um cometa, né? E a gente ali falando, falava dos homens, que era tudo experiência das pessoas que estavam ali. Que a gente contava dos homens com quem a gente tinha transado, os tipos de homens. Todo mundo sabia quem eram aqueles homens da nossa equipe, né? Esse eu também, eu também, eu também. Eu fui ali ou não, eu fui ali. Esse péssimo, esse péssimo, gente. Olha a cara do Thomas, olha a cara do Thomas, gente. O Domingos pedia para a gente escrever, era comédia, né? E a gente escrevia juntas e tal. E aí, um dia, uma pessoa me pediu umas coisas, eu tinha umas coisas lá escritas e tal, e eu acabei indo para a época, ele gostou, era editor da época, ele gostou. Ele falou, Maitê, sabe o que é? Se eu pedir para uma mulher escrever sobre futebol, ela vai escrever, é um ponto de vista. Se eu pedir para um homem escrever, ele vai escrever, ele vai ver outra coisa. E, de fato, quando eu fiz o programa Extraordinários, que era um programa que eu era comentarista de futebol, eu que não entendo nada de futebol, chegou... Mas era ótimo, Maitê. Era ótimo, eu gostava também. Era maravilhoso. Passava madrugada, era maravilhoso. Era maravilhoso. Mas eu me pegava várias vezes, quando eles faziam o replay das jogadas, né? E que os rapazes todos, porque tinha os rapazes do Casseta e Planeta, que estavam lá, faziam o revezamento. É verdade, é verdade. Tinha o Peninha, tinha o Miclos, tinha, enfim, um monte de gente, o Elio de La Penha, gente que gosta mesmo de futebol, e eu, né? O Botafoguense. E eu, que aí eu percebia, às vezes, que eu não tinha olhado para a bola. Detalhe. Fugiu. Detalhe. Eu não tinha olhado para a bola. E aí eles começavam a comentar. Eu não... Aquilo não era. Eu tinha olhado, assim, que as luzes, eu me lembro uma vez, especificamente, que eu vi que no chão do campo, as luzes faziam uma espécie de uma cruz, assim, sabe? Que elas cruzavam no chão. Fiquei olhando a iluminação. Você achou lindo, né? Claro, aquele palco, um palco. Os shorts dos rapazes, as pernas. As coxas. O maitê. Coisas assim, outras coisas. Você está falando aí dos extraordinários, né? Aí eu me lembrei de uma coisa, assim, que para mim foi muito marcante, porque eu sou botafoguense, igual você, né? Assim, a gente ama, né? O Botafogo. E você, em 2015, o Botafogo estava na Série B para ir para a Série A e você prometeu que se o Botafogo ganhasse a Série B e fosse para a Série A, você ia ficar nua no programa, né? E aquilo foi um grande incentivo para o Botafogo, que ganhou, inclusive, né? Para ficar pelado. Para ficar pelado, para ficar pelado. E aí eu queria te perguntar o seguinte, vale tudo por amor? Olha, eu tinha visto uma mulher, uma colombiana, que tinha falado, ela estava louca para ficar pelada, essa colombiana, porque ela era uma gostasona, assim, você via que ela tinha um corpo bem mostrável, né? E aí ela falou que ela ficaria pelada se o time dela lá na Colômbia também vencesse, não sei o quê, aí eu, na hora, animada, era uma hora da manhã, o programa tinha entrado, eu não tenho mãe, não tenho família, não tenho ninguém, ninguém tinha visto, né? Eu também. Se o Botafogo subir para a primeira, eu vou ficar pelada. Aí eu me lembro que o Elio de La Penha, uma hora da manhã, achei que ninguém estava vendo, o Elio de La Penha falou assim, pelada, pelada, pelada. Eu falei, não, ela, não, vai, vou com uma colherinha escrita, Bota Fogo. Maravilhoso. Durou mais um ano o programa por causa disso. Era maravilhoso, isso foi maravilhoso. Todos os caras, assim, dos times vinham para implorar que eu ficasse pelada. E o Botafogo não ganhou, gente, para você ficar pelada? Ganhou, ganhou, ganhou. E você não ficou pelada? Não, eu dei um jeito, meu jeito, eu acho que eu ia ficar pelada. Na hora, parece que fez um strip, né, Maite? E aí a Luísa pagou, depois você veio pintada, foi bacana. A gente tem imagem da sonodez. Me diga o cabelo. Não, eu estava tudo no lugar. Maitezinha, mas voltando à escrita, então, aí você escrevendo essas crônicas maravilhosas. Eu escrevia essas crônicas todas, o negócio deu certo. Deu certo, muito. Não sei como o negócio deu certo, mas deu certo e tal. Eu não sou uma pessoa, não sou um jornalista que senta e escreve, assim, em duas horas e está pronta a crônica. Eu sofro, porque eu passava a semana pensando qual era o tema que eu ia usar. Como eu sou aquariana, eu gosto de tudo. Eu não tenho assunto. Eu posso falar daquela cortina e desenvolver aquele assunto, entendeu? Qualquer coisa, para mim, me interessa. Então, o editor falou assim, não importa, pode falar do que você quiser. Você tem duas páginas. Eu falei, duas? Duas páginas. Se você não conseguir, a gente bota uma charge. Se você conseguir, ótimo, você tem duas páginas. Você faz o que você quiser aqui. Deu super certo. Foi a sessão mais lida. Na primeira crônica, já foi a sessão mais lida da revista, porque eu resolvi escrever, sabe o quê? Conta o assunto. Você conhece a Zeca, que é a organizadora? Claro, da minha casa. Então, a Zeca, uma vez, ela estava lá organizando as coisas daquele jeito que ela fala, que ela fala pra caramba e tal. E aí, ela foi mexendo e tal nas coisas, e ia falando comigo e tal. E aí, uma hora, ela abriu um negócio e eu vi que ela fechou abruptamente. Aí, eu falei, o que foi, Zeca? O que é isso aí? O que você ficou tímida? E de repente, ela falou assim, aí ela tirou um vibrador de dentro de uma bolsa. A Zeca tirou, Zeca. O porteiro vai ver que eu joguei, se eu jogar no lixo. É, que é um lixo, exatamente. E eu acabei dando pra uma amiga minha. Um vibrador velho? Ela colecionou. Ele estava novo, eu nem usava, porque ele era grande demais, eu comprei na loja, e parecia uma indagina. Tem, não cabe? Ele estava... Que amiga é isso? Que amiga é isso? É uma amiga, essa sua amiga? Era sua amigona? Eu achei que pra ela dava que ela era maior que eu. Aí, era época de Natal e eu mandei pra ela assim, seu peru de Natal. Ah, mãe, Deus. Bom, eu não vou contar o resto da história, porque ela é muito longa, mas enfim, aí foi um super... Ah, não, conta que aqui ia ser censura. Não, o peru de Natal acabou na boca do cachorro, um peludo novo. O cachorro... No dia de Natal, com a sogra dela. E ela era a única pessoa, mulher adulta. O cachorro fez um boquete no Natal, foi isso? Não, o cachorro de ver a ver. Gente, que chegou sensacional. Com eu, peru, com meu peru. Com a sala, feliz, com o rabo. O cachorro, a família toda reunida. A família toda reunida e ela era a única mulher adulta, então era dela. Claro. Não dava pra ela explicar que uma amiga tinha mandado que era naquele dia e tal. Enfim, aí foi um sucesso. Mas eu não escrevia só sobre isso, eu escrevia também sobre saneamento básico e outras coisas assim. E aí foi dando certo. E aí eu percebi que eu poderia escrever minhas próprias peças de teatro. Exato, aí que eu quero chegar. A dramaturgia. Porque eu assisti e são maravilhosas, cara. Aí eu resolvi parar de fazer aquele negócio que eu sofri e ficava a semana inteira lá pensando, escrevendo, burilando, reescrevendo e tal. Muito exigente, né? Mas foi um lugar onde eu me senti assim... Finalmente, eu estava fazendo uma coisa que era arte e que eu podia me jogar inteira ali. Porque a coisa do emocional ali não era tão problemático, porque eu poderia escrever com minúcias e eram palavras e eu tinha que tomar uma distância do emocional para que ele não ficar piegas, que fosse o que fosse o assunto, né? Então eu fui, comecei a escrever minhas próprias peças com os assuntos que eu queria falar e escrevia. Primeiro era uma comédia, fiquei anos com a peça. Maravilhosa. Eu ia achadas de perdidas, eu e a Clarice fazendo. E depois você e a Clarice também fizeram a... Depois fizemos... Depois eu fiz isso e escrevi uma outra que se chamava As Meninas, que eu não fiz como atriz. Na Beira do Abismo. Ganhamos vários prêmios, as minhas atrizes todas ganharam prêmios. E na Beira do Abismo era lindo, Me Criaram Asas. A Beira do Abismo voltei com a Clarice, que eram duas velhinhas. Maravilhosa, eu vi! Mas eu botava todas as filosofadas que eu queria, que eu estava pensando, eu enfiava na boca das velhas para... Era maravilhosa o espetáculo. Era completamente diferente as duas velhas, o fim da vida só tinha uma a outra, né? E não tinham mais ninguém, porque todo mundo tinha abandonado. Era uma história triste, mas linda também. Não, mas você escreve muito bem. Agora eu quero finalizar esse bloco falando o pior de mim, que só pode ser o melhor de você, porque é um sucesso. Você começou a fazer online e agora você vai voltar? Não, estou já. Já está direto, Maiteia? Eu sigo fazendo. Nasceu um livro do pior de mim, né? Pois é, deixa eu mostrar aqui. Que está aí. Esse aqui é curioso. A gente está vendo imagens da peça agora. Olha só que linda, 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 linda. Oh, meu Deus. Como é bonita essa mulher, gente. Você vai fazer em Brasília agora, Maiteia? Eu vou fazer em Brasília agora, acho que é dia 19. Deixa eu mostrar, porque esse livro é lento. O livro veio depois da peça, é isso? É. Olha só, agora esse livro tem uma coisa curiosa. Ele faz assim e faz assim. É, porque são dois livros. São dois livros, entendeu? Ó. Então, o pior de mim, da Maiteia, é o melhor dela, porque é uma vida inventada. E nesse livro você faz muita coisa sobre a mulher de 60 anos, você fala de suas experiências, né? É, tem tudo, tem pensamentos, né? Eu conto histórias que são pessoais, porque é o que eu tenho, é o material que eu tenho, e aí, através dessas histórias, é para as pessoas refletirem junto. Porque, na verdade, durante a pandemia, as pessoas ficaram muito reduzidas ao Instagram, ao BBB, que são todos os lugares da mentira, né? O Instagram é o reino da mentira. As pessoas não têm frustrações, todo mundo... São lindas, maravilhosas, filtradas, né? É, comem coisas incríveis, têm vidas aventurestas, tudo maravilhoso. E o BBB é a mesma coisa, porque aquele sujeito sabe que tem 20 câmeras em volta dele, está fazendo uma persona que ele elegeu, que ele acha que vai ganhar um milhão e meio com aquilo, né? Então, aquilo não é uma pessoa de verdade. E tem a fake news, né? Graçando, solta e tal. E eu pensei, por tudo isso, as pessoas ficam almejando ser aquela pessoa do Instagram, é inalcançável. É muito frustrante e deprime ainda mais. O mundo já virou de cabeça para o ar. O que eu posso dizer, porque me pediram uma peça para fazer online, que seja pertinente nesse momento, está lá do quê? Aí eu pensei no fracasso. Maravilhoso. Porque o fracasso é onde a gente se identifica. Todo mundo é igual no fracasso. Você fica vulnerável com todo mundo. Você fica desse tamaninho, você acha que ninguém te ama, você acha que você nunca vai sair daquele lugar. Que você é uma merda. Exatamente. E todo mundo fica muito semelhante. É, horizontaliza, né? É, horizontaliza, exatamente. Então, o pior de mim é sobre fracasso, só que as pessoas saem com vontade. Porque é o melhor. É. Né? Agora, mas depois do final, eu quero que você me dê todo o serviço. Eu já sei que é Brasília, mas quero que você me fale tudinho. A gente vai voltar a falar do pior de mim, sendo o melhor de você. Eu não sei, se alguém puder procurar para eu poder falar, porque eu mesma esqueci. A pessoa aquariana, a pessoa é uma aquariana legítima, gente. Esse papo maravilhoso com ela, minha querida, amada, amiga. E a gente vai chamar o intervalo e já já tem mais conversa. E manda a sua mensagem, por favor. Seus elogios para a gente. Olha que bancada mais linda. Prometo que o Thomas vai falar já já. Beijos. Um beijo para você. Um beijão. Um bando de mulho. A gente conseguiu catalogar 5.400 obras. Mais de 95% da produção dele estão inacessíveis ao público. Há décadas se dedica a um projeto de catalogar e democratizar o legado de um dos maiores artistas do mundo. É o projeto Portinari. Portinari. É colocar Portinari no colo de cada brasileiro, onde quer que ele esteja. Com vocês, João Cândido Portinari. Hoje, 9h30 da noite, dando a real comigo, Leandro Demori, aqui na TV Brasil, a tela da gente. O Brasil trabalha para garantir a segurança do que você consome. Por isso, quando o Fernando diz... Tá no capricho. O Elias seguiu à risca processos rigorosos de controle higiênico sanitário para dizer... Tá certificado. Um trabalho que faz com que o Brasil continue sendo um dos maiores produtores de carne de frango do mundo. Então, não tenha dúvida. Se tá inspecionado, tá na mesa. Tá seguro. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil. União e Reconstrução. Liga de Basquete Feminino é na tela da gente. LBF 2024. 11 times, mais de 100 jogos e muita disputa. Vamos juntas torcer por elas. Sexta é dia de Corinthians enfrentar o Unimed Campinas. Ao vivo, 9h da noite. LBF TV Brasil. Juntas pelo Basquete Feminino. É essa. A cada semana, um clássico da dramaturgia brasileira. Eu quero falar com Madame Clessie. Estava bonita. Parecia uma noiva. Uma produção independente do Paraná. Alguns historiadores vão dizer que a peça é peça de fato quando ela foi encenada. Dramaturgias. Vigente, mamãe. Você é bobo, Kluft. Gente é que tem medo de fantasma. Toda terça, 11 da noite. E a gente está de volta. E olha só, presta atenção. Estou falando sério agora. Fica ligado que o papo é reto, hein? Vocês solteiros, vocês casados, vocês separados, vocês ajuntados, vocês estão dando um tempo. Para vocês, qualquer coisa. O assunto agora une todas as tribos. Aproveita e manda suas perguntas para a nossa hashtag sem censura ou pelo nosso zap 219-9903-5329. Agora vocês vão saber de tudo e aprender como se relacionar bem, gente. Como chegar junto legal com o Thomas. Thomas, querido. Você está quietinho, né? Eu estou. Estou falando de mulher falando de cada coisa aqui, mas você deve saber muito melhor de várias coisas também. Muito melhor eu acho que não, mas tão bem quanto. Você é psicólogo, neurocientista. Isso. Você passou por um relacionamento, assim, difícil. Você teve uma separação difícil, que você sofreu muito, que eu quero que você conte. E aí você se... Depois dessa separação que você se especializou em relacionamentos? Foi isso. Eu era... Eu me formei em psicologia e aí eu fui neurocientista durante muitos anos. Eu era apaixonado. Só que, infelizmente, aqui no Brasil fazer ciência é um pouco difícil. É. E aí a minha ex-mulher foi expatriada para o Japão. Eu fui com ela. E aí eu entrei num processo de depressão muito grande, naquele clichêzão de sentir solitário dentro de um relacionamento. A gente foi para lados opostos. Eu cometi diversos erros. Eu fui à sombra dela, seguindo ela. E aí eu decidi voltar para o Brasil, me divorciar. Amando ainda ela? Amando. Ai, meu Deus. Foi por falta de comunicação e alinhamento de expectativas. Ela queria ir para um lugar e eu queria ir para outro. Adorei. Adorei esse termo, alinhamento de expectativas. É uma coisa legal de aprender. É uma das coisas mais importantes em relacionamento. É o que mais frustra as pessoas. Mas eu posso entrar nisso. Vamos lá. Mas aí eu voltei para o Brasil e aí eu estava procurando uma pessoa que fosse especialista em términos, porque eu estava vivendo um luto que era uma dor, assim, absurda. E eu não encontrei ninguém. E aí eu comecei a estudar sobre aquilo, me especializar naquilo. E eu acabei virando especialista que eu gostaria de ter encontrado. Exatamente. E aí eu comecei nas redes sociais, no Instagram, me expondo. Eu sou uma pessoa introspectiva. Então foi um exercício, assim, duro. Medo de críticas, de se expor. E aí eu vi que eu fui ajudando outras pessoas também. E aí eu comecei a falar mais sobre relacionamentos e fui abrindo o leque. Hoje em dia eu falo sobre pessoas que querem terminar o relacionamento, pessoas que querem superar, pessoas que querem melhorar o relacionamento e pessoas com bloqueio emocional, que hoje em dia é o que mais tem. Nossa! A causa da frustração que a gente tem de que as pessoas não querem mais nada sério, por exemplo. Agora, Thomas, é verdade que 80% dos seus pacientes são mulheres? 80% são mulheres. O homem tem medo, né? Vou te falar, cara. Por que você acha que é esse número tão grande assim, essa diferença tão grande? Essa, tudo bem. Com medo de ser crucificado pelos homens. O crucificado é o de entrar em contato mesmo, sabe? O homem tem mais dificuldade em entrar em contato com o seu emocional. Com o seu emocional, é. Porque eu acho que o homem também tem mais dificuldade de verbalizar suas emoções, de colocar para fora. Porque não é um hábito que a gente sempre teve, né? Isso é um tabu. E é muito engraçado, porque isso me lembra do meu pai, porque ele me disse uma coisa quando eu era criança e que era o contrário da época, que ele me disse uma vez. Eu estava muito triste. Ele falou assim para mim, pode chorar. Homens também choram. Ai, maravilhoso. E aí eu aprendi o dia, Peter. Peter, arrasou, Peter. Arrasou mesmo, porque isso é de uma educação. Nossa Senhora. O homem chora, sim. O homem chora e tem que chorar. E tem que chorar. Esse é o maior problema. Eu acho que as pessoas chegam até mim tentando evitar o sofrimento. E eu falo, olha, você não veio até mim para evitar o sofrimento. É claro. Você veio para viver o sofrimento. Para entrar em contato, é. E para a gente passar por isso junto. Esse é o maior equívoco das pessoas que estão sofrendo por amor. É, eu preciso parar de sofrer. Eu falo, não, você não precisa. Porque aí você vai entrar na distração. Você vai querer sair com as amigas, com os amigos. E na negação, né? E na negação ainda por cima. É. E não vai acabar, né? E não acaba, você prolonga. Porque você transfere aquilo para se adiar um pouquinho, vai voltar, vai aparecer, né? Aparece sempre. E você sabe? Eu digo que a gente não é responsável pelo nosso sofrimento, mas a gente é responsável por prolongar o sofrimento. É o que eu digo assim, dar comidinha na boca da dor, né? Você fica alimentando a dor. Por exemplo, eu tenho uma grande dor, eu tenho, assim. E eu cuido dela para que ela conviva comigo, porque ela vai ser eterna, mas eu não fico dando comidinha na boca dela, entendeu? Então, eu acho que é isso. Agora, um final de relacionamento, ele pode ser muito traumático, assim. Quais são as fases que você vê no seu consultório, na sua experiência profissional, que as pessoas passam para sair desse trauma, assim? Eu vou falar dessas fases que são mais conhecidas, que são as cinco fases do luto, né? Que é a negação, que é quando, por exemplo... Luto de um relacionamento, né? Luto de um relacionamento, né? Porque é uma... É, não deixa de ser um luto, claro. Não deixa de ser um luto, né? Porque as fases são muito parecidas, inclusive, né? Tem a negação, que é quando você pensa, eu não acredito que esse desgraçado me deixou, isso não pode estar acontecendo comigo. Tem a fase da raiva, né? Ah, essa fase da raiva. Querendo se vingar da outra pessoa, a todo custo. Tem a fase da negociação da barganha, que mensagens querendo voltar, prometendo mundos e fundos, eu prometo que eu vou ser diferente, eu prometo que eu vou fazer tudo o que você quer. Desculpa, eu errei, mas eu não sou assim, foi tudo um grande engano. Eu prometo que eu vou melhorar. Ou seja, você perde até seu valor próprio, porque ninguém admira uma pessoa que se rasteja por você, né? E aí tem a fase da depressão, que não é depressão patológica, mas é uma depressão situacional, que você acredita que você nunca mais vai encontrar alguém na sua vida. Que você vai ficar sozinha para sempre. E aí tem a fase da aceitação, que é aceitar o fim do relacionamento. Só que como eu atendo 80% mulheres, em uma faixa etária de 40, 55 anos, o que acontece é que tem muitas mulheres que vêm com esse pensamento de que eu vou ficar sozinha para sempre e eu nunca vou constituir uma família. Ai, meu Deus! Porque existe um... É sutil quando uma pessoa chega até mim com uns 37 anos, mais ou menos, no qual ela teve que terminar ou o cara teve que terminar, ou então ela tem que tomar a decisão se ela vai terminar ou não, e recomeçar tudo do zero com o risco de ela não conseguir constituir uma família. Sim. Então é muito delicado isso, né? Até que ponto eu posso ali enviesar ela ou não enviesar ela para ela tomar a melhor decisão para ela? Porque, por exemplo, quando eu atendo uma pessoa que está pensando em terminar, a primeira coisa que eu digo para ela é, vamos ter certeza dessa sua decisão. Certeza absoluta você não vai ter, mas vamos minimizar o risco do arrependimento. Porque arrependimento é uma das situações mais difíceis para a gente lidar. Porque a gente não tem o poder de voltar no passado. Então a gente fica com culpa, arrependimento. Então eu falo, você está disposta a lutar pelo relacionamento? Se ela disser que sim, a gente tenta lutar. Se ela disser que não, eu falo, olha, se você não está disposta, não adianta nada. Porque para um relacionamento está certo, duas pessoas têm que estar dispostas. Ou então eu faço uma terceira pergunta que é, a outra pessoa está disposta também a lutar pelo relacionamento. Porque não adianta nada você tentar levar nas costas sozinha. Essa coisa disposta a continuar ou terminar, eu acho uma coisa assim que, sei lá, para mim, eu vou falar uma coisa que pode parecer muito equivocada, mas para mim é assim. Eu acho muito simples, que é o amor. Sabe assim, se você continua amando aquela pessoa e querendo estar com aquela pessoa, aquela convivência e faz bem, e se tiver aquela pessoa, for uma chata, tiver os problemas dela, ou tiver, vier de outro casamento, tiver o combo da família, eu estou falando que no meu caso eu me relaciono com pessoas que já são casadas, que têm filhos, não sei o quê. Mas se você ama, cara, você... O amor ainda não é uma coisa mais importante não para o relacionamento ou já mudou? Eu acredito que não seja. O amor não é o suficiente. Eu acredito que isso vem muito dos filmes, da cultura, do amor romântico. Você acha que eu sou romântica ainda, então, é? Eu acho, mas se te serve, ótimo. Não, eu, para mim, é assim que funciona. Eu acho que isso que é importante, o que serve a pessoa. Eu não acredito muito nisso, porque eu tenho uma experiência na qual eu terminei amando a pessoa. Eu vi que o amor não era suficiente. Não, sim, sim. Então, em muitos casos, eu vejo que o amor não é o suficiente. A gente precisa ter alinhamento de expectativa para onde você quer ir. Essa pessoa quer ter filhos e você também quer, ou uma das partes não quer? Você quer ter um compromisso sério? Você quer o quê? Um parceiro para a vida ou é uma fase da sua vida? A gente precisa alinhar expectativas o tempo inteiro em relacionamento, porque a impressão que a gente tem é que a gente é a mesma pessoa, mas a gente não é a mesma pessoa. Ao longo da vida, a gente vai evoluindo e se tornando uma outra pessoa. Pensa que a outra pessoa também está no mesmo processo. Então, a gente tem que se reconectar o tempo inteiro. Sabe aquela frase romântica? Combinar de novo. É o atal do alinhamento. Combinar de novo. Combinar de novo. Tem que ser falado. Porque o silêncio, ele destrói, ele cria muros. Vão criando muros que você não sabe, você não vê, são invisíveis. De repente, você está com o desconhecido do teu lado. É, exatamente. Por isso que eu acho que você combina esse alinhamento, através de muita conversa, muito diálogo. Conversa. Conversa. Você sentar com a outra pessoa e perguntar. Tem uma pergunta que é muito boa, que é, você combinar com a outra pessoa, de você semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, perguntar para ela, olha, tem alguma coisa que está acontecendo que você está... Que você não está gostando. Que você não está gostando e que eu poderia mudar, ou que eu poderia te ajudar. E essas conversas a gente nunca faz, por quê? Porque elas são extremamente desconfortáveis. Mas você tem que estar aberto para escutar isso também, né? Tem que mudar depois. Quem é o seu parceiro é a sua parceira. E saber se você quer mudar também, depois que a pessoa te der um toque. Ninguém muda, né? Que a gente sabe. Exatamente. O Thomas, você estava falando aí de alinhamento de expectativas, né? Eu fiz várias lives falando de aplicativos de relacionamento, porque teve um período que eu transitei nos aplicativos, depois que eu fiquei viúva, né? E eu percebi exatamente isso, né? Que a demanda, as minhas amigas traziam muito isso, né? Que você vai buscar uma coisa, na verdade, que às vezes você não tem uma coisa que às vezes está muito diferente do que o outro quer te dar. E você acha que vai encontrar, que tem que encontrar aquilo naquela pessoa. E aquela pessoa, na verdade, está ali para outra coisa. Como é que faz para alinhar essas expectativas? Olha que interessante. Nesse caso, não é que você está procurando isso na outra pessoa. Você está procurando uma pessoa para ela se alinhar nos seus planos e sonhos. Sim. Sim. Concordo. E aí a gente se frustra que a outra pessoa não se encaixa nos nossos planos e sonhos. Então, muitas vezes, a gente não está se separando da pessoa em si. A gente está se separando porque a gente não concretizou os nossos planos e sonhos. E é muito importante a gente diferenciar isso, principalmente quando eu estou atendendo uma pessoa, que é você está sofrendo por ele ou pelos sonhos que não foram realizados? Sim. Porque se for pelos sonhos, maravilha. A gente vai encontrar uma outra pessoa e você vai realizar os seus sonhos. Se for por ele, já é um outro processo. A gente tem que desconstruir essa pessoa. Porque o que a gente tende a fazer, quando a gente passa por um término, é colocar a pessoa num patamar ali endeusado. Eu perdi a melhor pessoa do mundo. Eu nunca mais vou encontrar alguém à altura. Até então você estava tratando aos pontapés. Aos pontapés. Na hora que ele deu aquela vazada, você acha que eu perdi a melhor pessoa do mundo. Ele arranja uma outra pessoa, segue a vida antes de você. E você que terminou com outra pessoa, olha e fala assim. E eu aqui sozinho, eu não encontrei ninguém. Agora, qual é a principal queixa que você escuta no seu consultório, Thomas, de final de relacionamento? Principal queixa? Traição, essas coisas? Homem não quer relacionamento. É o que eu mais escuto. Homem não quer relacionamento? Os homens não querem mais relacionamento. Você acha que isso é verdadeiro? Eu acho. Eu, como atendo muito mulher, eu sou mais enviesado por esse ponto, né? Mas eu acredito... Essa é uma queixa recorrente que eu escuto. Mas você, como homem, você acha que isso é verdadeiro? Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, principalmente com o aplicativo de relacionamento. Está existindo um excesso de opções. Com o excesso de opções, existe um excesso de descartabilidade. Tem uma oferta muito grande, né? Exatamente. Por quê? Mas de homens e de mulheres. De homens e de mulheres, sim. Mas eu vejo... Você acha que a mulher é uma coisa mais romântica? Então, ela de repente se aproxima e quer já ter um namoro e o homem se aproxima... Mas madura, né? É, claro. Mas madura. Mas madura, lógico. Os jovens querem ficar brincando de bola, né? Lógico, lógico. E as mulheres querem falar, bom, agora vamos... Eu acho que os aplicativos de relacionamento estão democratizando isso um pouquinho, né? Porque, por exemplo, eu atendo mulheres que estão conversando com cinco caras ali no aplicativo. Eu também acho. Eu também acho. E eu atendo caras que estão ali com cinco mulheres. Isso é péssimo. Por que isso é péssimo? Porque você tem sempre um plano B. Ou seja, você nunca investe. Mas você nunca se investe, nunca se dedica, você não foca, né? Exatamente. Claro. E o limiar para a frustração fica muito baixo. Qualquer coisa que a pessoa faça, você cai fora. É uma hipersensibilização. Sim. Ou seja... Não tem tolerância. Não tem tolerância. É o aviso do casamento arranjado dos asiáticos. Mas, Otô, mas você não achou também que... Porque eles casam, eles combinam que vão casar. Mas para combinar é o seguinte, é o que chama o astrólogo, o padeiro, o médico da família, todo mundo da Bitoca ali dá opinião, desde pequenininho, eles já são pensados, em geral, eles são, por exemplo, na Índia, da mesma casta, tem o mesmo poder aquisitivo, o mesmo grau de educação, fizeram faculdade juntas e tal, tudo foi feito para combinar. Aí você vê eles juntos, eles estão aos tapas, entendeu? No início do relacionamento. Depois... Aí você fala assim, mas vai dar certo esse negócio? Porque, assim, olhando de longe, não parece. Ele fala, vai dar certo, porque ela vai ficar mais assim, eu vou ficar mais assado e tal, e vai dar certo. E sabe por que tem que dar certo? Porque, senão, ela vai contar para a mãe dela, que vai contar para a minha mãe, que vai contar para o meu pai, que vai contar para o prefeito, que vai... Daqui a pouco virou uma questão de Estado. Então, ou a gente resolve aqui... Olha que doideira, hein? E a gente quer que funcione. Porque isso foi pensado, tem tudo para dar certo. Então, a gente quer que funcione. Eles querem, então eles investem. Eles investem, eles não se deixam frustrar com as pequenas coisas do dia a dia que aparecem ao longo da vida inteira, né? Mas tem um efeito, uma consequência grave. E amam no final, hein? Depois amam. É um amor diferente. É um amor diferente. A paixão não existe, né? A paixão não existe. Aprendem a transar. Mas, Doutor, mas você não acha que os aplicativos abriram justamente uma possibilidade para as mulheres experimentarem? Porque os homens sempre brincaram muito e as mulheres tinham uma coisa de ficar relacionamentos mais sérios. E agora, com os aplicativos, eu acho que as mulheres ganharam um pouco dessa... Sim, e sem o julgamento. Dessa possibilidade. Exatamente. Porque, por exemplo, se você dá match com uma pessoa, você pode chamar para ir para a sua casa para você fazer o que você quiser. Você não tem o julgamento social das pessoas de que, olha lá, ela está com o cara toda vez que ela vem para esse bar daqui. Então, isso abre essa porta, com certeza. Só que o homem não está preparado para isso, porque abriu essa porta e ele agora fica julgando mais ainda, né? Porque ele se sente incomodado com isso. Agora, Thomas, tem uma coisa, uma coisa assim que é, quando a gente repete o mesmo padrão, por exemplo, uma coisa, as mesmas histórias, tipo assim, um dedo podre, sabe assim? Eu detesto essa expressão. Eu sei, mas, cara, mas não existe, Thalita. Eu tive um dedinho podre aí um tempo. Eu? Nossa Senhora! Mas eu tenho para o amigo meu assim, você acha que eu preciso fazer uma plástica? Ele falou, precisa. Eu digo, aonde? Ele falou assim, no dedo. O Lessa, o Lessa de Lacerda, maravilhoso. Um beijo, maravilhoso. Eu perguntei que eu estava deprimida, tinha que acabar de ser de uma relação dessas também, toda equivocada, que eu estava lá me arrastando. E eu falei, gente, eu estava me arrastando falando, velho, eu vou fazer uma plástica. Eu falei, aonde? Ele falou, no dedo, que o seu dedo é podre. Então, quando você insiste, assim, no mesmo padrão. Olha, isso é muito interessante, porque eu não acredito em dedo podre, porque a gente se exime da responsabilidade da escolha que a gente fez. É como se eu não tivesse culpa de ter atraído essa pessoa para a minha vida. Não, eu assumindo a culpa, meu dedo é podre. Eu também. Eu escolho isso, eu acho que é o contrário. Eu também, eu estou assumindo. Escolhemos errado. É, eu acho que é o contrário. Então, o que você está dizendo é que o seu padrão de escolha, ele está... É, está equivocado. Muito bom para você. A gente tem que descobrir que padrão é esse. Só que o mais interessante é que a gente tende a ter uma atração, até física, sexual maior, pela pessoa que não faz muito bem para a gente. Pois é, por que isso? Eu acredito que é muito por causa dessa inconstância que a gente tem num relacionamento com uma pessoa que a gente não pode confiar. É uma pessoa que... Ela tem uma inconstância muito grande, então a gente sempre fica obcecada pela pessoa, né? Eu fui neurocientista durante muitos anos. Eu estudei o mecanismo de recompensa do cérebro. Então, sempre que a gente tem, a gente não sabe quando a gente vai receber uma recompensa, a gente tem imprevisibilidade, a gente fica mais obcecada na expectativa de receber. Ou seja, você está com uma pessoa que você está saindo, mas você nunca sabe quando ele vai aparecer ou quando ele vai te mandar uma mensagem. Essa imprevisibilidade te faz ficar mais obcecado pela pessoa. É lógico, nossa, dá um... Agora, o contrário é aquela pessoa que você já tem imprevisibilidade, ele está ali. Porque a gente dá uma paz do nada, porque você tem que ser esse mundo também, né? Não tinha que ser o outro. Mas não é a famosa frase... Mas o ser humano não gosta de uma adrenalina, assim, né? Eu queria botar uma coisa aqui na roda, Liara, se me permite. Eu queria botar essa... Que é outra coisa que eu acho muito curiosa, assim, e queria botar... Depois eu falo, vou entrar na roda também, né? Mas com as meninas aqui. Você já voltou com o ex? Nossa, tenho até que pensar. Ih, Liara! Enquanto a Liara pensa... Não, eu já tive um caso com o ex, né? Não voltei, assim, né? Ah, se voltei de um caso com o ex, você voltou com o ex, criatura. Ah, voltou, assim, experimentei, né? Mas não é, assim, não é uma volta, assim, um namoro, uma coisa assim. Foi um momento de carência. Um momento de carência. Um momento de carência. E você, Flávia? Uma brincadeira. Nunca voltou com o ex. E você, Thalita? Voltei. Foi o ó. Você, Maitezinha. Voltei com todas as quatro patas, completamente apaixonada, arrastando correntes pela pessoa. Voltei também várias vezes. Vocês acham que isso é bom? Para vocês todas foi uma roubada, algumas vezes valeu? Não. Porque me fez sofrer. Quando eu estava achando que agora eu estou me curando, aí vinha, aí dava aquela carência, oi, voltei. Agora vai dar bom. E era pior. Pior. Era sempre pior. Repetia, né? O paradigma. E aí teve uma hora que eu falei, caramba, eu preciso gostar mais de mim. É claro. Porque eu tinha essa ideia, mas eu estou amando, então vale tudo. E aí eu descobri que o amor não era o suficiente também. Por isso que eu concordo muito com isso. Entendi. Mas a gente, se dá uma segunda chance, dá uma vontade de dar uma segunda chance. Totalmente. Mas a gente tem uma coisa que tem que fazer, né? Eu acho que você tem que fazer. Eu acho que isso é que eu acho. Depois você se arrebenta. Eu também acho. Eu acho que tem gente que pode dar certo. Eu acho que tem que chupar o bagaço da laranja. Enquanto sim, tem que ter ali um negócio, um borogodó. Não tem jeito. Eu vou lá, cara. Vou pagar para ver. Vou me segurar, vou me poupar para não sofrer. Ah, não. Não sou dessas. Eu também não. Eu vou até o bagaço da laranja. Você acha que a gente, por exemplo, uma pessoa que está nessa situação, acabou de ser nessa, a pessoa não deu certo, voltou com isso, não funcionou e tal. Você acha que a pessoa está disponível para um outro amor em qual daquelas fases? Aquela do que está com ódio do outro? Na negação. Na negação. Aquelas cinco fases que agora eu já esqueci quais são, mas tem cinco. Quando que ela pode começar um outro relacionamento, ter algum sucesso dentro do outro relacionamento? Quando é que eu posso olhar para essa pessoa que eu estou interessada, mas eu sei que está sofrendo por outro, e falar, ele está pronto para mim? Interessante, porque o que acontece, na verdade, com as cinco fases do luto é que você pode viver elas no mesmo dia, em uma hora, passar por todas as fases, voltar, pular de uma para outra. Então, a gente não se baseia na fase que você está. A primeira coisa que você tem que se perguntar se você está pensando em voltar para o seu ex é, a gente consertou aquilo que levou ao término, porque se não consertou, você vai voltar duas semanas, três semanas de lua de mel maravilhoso, sexo incrível e depois os problemas ressurgem e você termina. E aí você entra nessa amnésia amorosa, você esquece e volta, esquece e volta, esquece e volta. Mas se não for um ex, uma pessoa que esteja passando por uma, a ciência acabou de se separar, está lá, voltada para a pessoa, pensando nisso aqui, ela vai passar por aquelas cinco fases. Quando é que alguém esteja apaixonado por ela, pode ir lá sem se ferrar? Porque se ela está ligada no outro... Eu vou te responder isso, porque isso é algo visível, assim, na terapia, que é quando a sua libido começa a retornar. Porque é um dos sintomas de uma pessoa que está passando por um evento traumático de um término... É não querer transar com outra pessoa. É não querer transar nem beijar na boca de outra pessoa. Você tem dificuldade de concentração, enfim, mas você tem alguns sintomas. Então é esse. Eu sempre falo, olha, sentiu vontade de dar um beijo numa outra pessoa, você está se abrindo. Está se curando, né? É a libido, então. Eu acho que você está se curando, né? Agora, você sabe que eu tive um casamento... Eu demorei cinco anos para me separar. A gente separava e voltava, a gente separava e voltava, separava e voltava, separava e voltava. Aí ele disse assim pela primeira vez, essa nossa separação é uma separação que não deu certo. É mais longo do que o casamento, né? É muito mais longo do casamento. Gente, Thomas, eu quero voltar nesse assunto. Então, você já sabe aí, gente, segue as dicas do Thomas, que os problemas do relacionamento podem diminuir. E olha, a gente volta já, já, rapidinho, depois do intervalo, para conhecer melhor essa nova Thalita Rebouças. Agora, a Thalitia também escreve para a gente, assim, mulheres maduras, hein, Thalita? Quero saber tudo. A gente volta já, já. Manda suas mensagens. Um beijo. Ali tem uma ideia ousada para salvar o coração de um garotinho. Ah, sim. E doutor Ferman estuda todas as possibilidades. Enquanto isso, Tanjur confronta Nasli pela morte de um paciente. Mas alguém morreu sob a minha supervisão. Então, eu sou o responsável por investigar e chegar até a verdade. Um milagre. Hoje, oito da noite. Meu nome é Gliciana. Eu tenho 42 anos e eu sou confeiteira. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade. O FIES significou a realização de um sonho. Eu já trabalhava como doceira na época, mas acabei tendo que sair. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então, eu não consegui pagar as prestações. Quando o atendente do banco me falou que eu tinha 99% de desconto, eu nem acreditei. Eu fiquei muito feliz. E agora eu posso continuar investindo na minha família, no meu negócio com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A única coisa que você tem que fazer é confiar em Deus e deixar. Não olhar para um lado nem para o outro e seguir. Fortalece a gente mesmo, né? Então, isso é importante, né? Fazer trabalho coletivo e todo mundo se alimentar coletivo também. Alimentando a alma. Uma produção independente do estado do Acre. Toda terça, 11h30 da noite. Bem-vindos, meus amores, de volta ao nosso Sem Censura, que hoje tem na bancada a minha amada Maite Proença, o psicólogo Thomas Schultz, a ginecologista Flávia Tarabini, a debatedora Liara Avelar, e ela, maravilhosa, se reinventando, que depois de 27 livros voltados para o público infanto-juvenil, ela agora está escrevendo um livro para as pessoas mais maduras, para mulheres mais maduras. Posso falar assim, Thalita Rebouças? Pode falar, Cícia Guimarães. Agora eu estou falando com a minha galera. Ah, viver se reinventar, né, Thalita? E isso é muito bom, né, porque eu falo isso nas minhas rimas, sabe, que a gente não precisa ter medo de se reinventar. E eu acho que depois que a gente faz 40, e eu falo sobre separação pós-40, que é tão diferente quando a gente se vê. Eu lembro que eu me vi sozinha aí, será que eu sei beijar, será que eu sei flertar? E agora, como é que vai ser? Todas essas dúvidas, eu acho que depois dos 40, fica mais difícil. Eu acho que a gente é mais cobrado. Eu que não sou mãe, então, e agora, coitadinha? Essa parada, essa parada, eu queria, duas perguntas assim. Primeiro, por que você, de repente, decidiu escrever para esse público? Saiu dos seus livros, que são de sucesso absoluto, viraram filmes, peças de teatro. Você tem que fazer um filme meu, né? Querida, me convida, agora que você está nessa fase mais, 40 a mais, eu sou 40 a mais. Mas por que foi esse insight de mudar de público? Então, quando a menopausa chegou para mim, ela chegou super chegando. Tem, tipo, mais de 70 sintomas, não tem? Eu devo ter tido uns 68. Então, assim, veio de um jeito tão avassalador. E esse fogacho foi uma coisa para mim que me fez sofrer tanto. Que eu comecei, eu falei, eu preciso rir de mim mesma. Eu sempre fui uma pessoa leve. Agora, agora eu vou tentar não reclamar, Maite, eu estou com isso aí agora dentro de mim. Vai, põe dentro que você vai conseguir. Porque eu virei... Juro para você. Não, eu já estou, já estou não reclamando. Porque, assim, eu agora, quando venho, eu já sei, opa, está vindo. Não estou reclamando, estou aqui, estou tranquila. E pensa que tem uma opção de mulher igualzinha. Exatamente. Mas aí, quando veio, eu comecei a ter vontade de falar sobre isso. Sim. E quando veio, na verdade, esse livro nasceu assim. A Audible, que é uma empresa da Amazon que entrou no Brasil para fazer audiolivros, falou, será que a Thalita, para mim, a gente, será que a Thalita não quer escrever um livro só para audiolivros? Eu falei, não tem a menor condição. Estou fazendo milhões de coisas, um livro demora um tempo. Mas eu falei, posso fazer poesia? Aí ele, mas você faz poesia? Eu falei, cara, eu faço música, eu faço letra de música, é meio primo, posso tentar. E a primeira rima que eu fiz, que eu chamo de rima, né? É muito bonitinha, Felicidade Negociável e Outras Rimas. É lindo o título, adorei. E aí eu resolvi fazer uma que se chama É, Eu Não Sou Mãe, que foi uma coisa que eu fui extremamente crítica. Imagina, eu escrevo para adolescente, gente. Eu não ser mãe é tipo... Mas foi uma decisão sua, né? Foi uma decisão minha, super na paz. Eu, meu ex-marido, não tenho arrependimento, sou muito feliz assim. Seu relógio biológico não bombou, não tocou. Não bombou, eu não tive esse negócio. E durante muitos anos, se isso assim, não importa, assim. Ah, eu estou lançando livro, estou chegando a 2 milhões de livros vendidos. Mas era assim, Thalita Rebouças, que não é mãe. Ah, gente, sei. Thalita Rebouças, que não é mãe, que não tem filhos. Como é que você escreve para adolescente se você não tem filho? Porque eu já fui adolescente. É, exato. Porque eu já fui adolescente, gente. Então, se eu escrever sobre um assassino, eu tenho que matar a gente. Exatamente. Sabe? A gente meio bobeira isso, né? Então, foi assim que nasceu esse livro, com É, Eu Não Sou Mãe. E aí, eu comecei, se eu sei lá o que aconteceu, as coisas vinham na minha cabeça, batiam. E aí, eu fui falando sobre isso, sobre fogacho, atrofia vaginal, nevoeiro cerebral, ressecamento não sei das quantas, pentelho branco, que é uma grande sacanagem. Nossa, é uma grande sacanagem. E eu falo isso com um bom humor, porque eu pensei assim, eu preciso rir disso. Porque se eu não rir disso, eu vou ficar reclamando a vida inteira. Então, eu sofro, mas eu rio. E eu quero fazer as outras mulheres rirem também. Maravilhoso, Thalita. E aí, começou a nascer, para a gente parar de cobrar. É muita cobrança já em cima da gente, sabe? É, de fato. Então, eu fiz esse livro, tanto para a galera que cresceu comigo, que hoje está entre 26, 30 anos, que fala para mim, obrigada por você estar falando disso. Porque se a gente, se tanta mulher de 49, na minha idade, não tem noção de tantas coisas da menopausa, olha aí, 74 sintomas. Por que não falar e sair da nossa bolha e mostrar para as pessoas? Ó, está tudo bem. É só a menopausa. Vai passar. Entendeu? Quanto tempo? Não sei quantos anos. Não vamos falar disso. Mas, enfim, passa uma hora, sabe? Então, eu prefiro passar por ela com bom humor e fazendo companhia para as mulheres que estão passando por isso junto comigo e que daqui a pouco vão passar. Sim. Então, eu estou tendo já uns feedbacks muito legais dessas meninas que cresceram comigo e hoje estão com 30 e poucos. Isso que eu ia te falar, porque é um público que cresceu com você e que, de repente, estão um pouco mais jovens que você, um pouco, mas vocês acompanharam nesses 27 livros que você escreveu, Infanto e Juvenis, né? Agora, te deu algum friozinho na barriga assim, um pouco de medinho de mudar? Não, né? Nossa, muito! Deu? Claro! Cícia, eu fui para o meu lançamento agora e que eu vou fazer outros, tá? Depois eu quero também falar. Eu quero que você fale tudo, T-U-D-O. T-U-D-O. Ah, que bom! Então, eu fui para o meu lançamento com a certeza... Porque, assim, Cícia, eu vou para o lançamento e é a coisa mais linda, porque a minha fila é imensa e elas gritam, tá ali, tá ali, tá ali. Ah, que barato! Eu falei, cara, ninguém vai gritar, tá ali, quando eu chegar. Aí, uma amiga minha falou, quer que a gente grite? A gente grita. Então, assim, é um medo, porque aquele público, eu sei que é meu. Eles estão comigo há muitos anos. Esse é novo, tem me acompanhado nas redes sociais e tem me dado um retorno lindo. Eu recebo mensagens lindas de mulheres falando, você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Nossa, hoje eu acordei, procurei você e parecia que você estava falando para mim. Porque são problemas que a gente tem em comum. Então, quando eu vi, aí eu comecei a, deixa eu ver se esse livro pode dar certo, aí resolvi testar no Instagram. E foi uma resposta maravilhosa, né? Uma resposta linda, sabe? Eu acompanho você, eu te sigo. E aí eu falei... As mulheres gostam, né, Thalita, de falar, de trocar. É, claro. Eu acho que a mulher tem muito isso, né? Isso é muito legal da mulher. Agora, Thalita, essa fila que você viu das pessoas, Thalita, sempre desses 27 dias assim, nem sempre foi assim, né? Porque no seu primeiro livro foi numa Bienal. Foi. Como é que foi a história mesmo? Ah, foi em 2000. Essa história é genial, gente. Escutem, primeiro lançamento pela noite de autógrafos de Thalitinha Revolta. O que é que foi? 2001, gente. 2001. Um monte de sério espaço. Eu fui na Bienal do Rio achando que eu ia bombar meu livro. Tinha vendido 4 mil exemplares, veja só. E a minha editora era pequenininha, de livros didáticos. Eles estavam apostando em não-ficção. E aí, como eu já tinha vendido 4 mil livros, eu achei que pelo menos 4 mil pessoas fossem lá na Bienal me ver. Óbvio. E aí eu sentei na minha mesa, muito dona de mim, uma pirâmide de livros. O meu nome está ali, está Rebolsas, na mesa. Aí eu falei, beleza, agora eu vou esperar meus fãs. Uma hora invisível. O Rio de Janeiro inteiro estava na feira, menos os meus fãs, que eu não tinha, né, gente? E aí eu fiquei uma hora invisível. Aí teve uma menina que depois de uma hora olhou pra mim, aí eu já fiz assim pra ela. Aí ela veio assim... Moça, onde é que é o banheiro? Eu estou muito apertada. Eu não acredito. Foi. Aí eu falei, não, não, não. Meu sonho de criança é escrever. Ou eu posso ir pra casa chorar, ou eu posso fazer do limão limonada. E aí eu subi na cadeira, comecei, ó... Estou aqui pra autografar. O que você fez? Faz não, faz... Ai, Maitê, tem que fazer isso quando você for lançar teu... Ah, é, é verdade, pra pegar a bunda. E aí eu comecei a falar, estou aqui pra autografar. Vai que eu viro uma Paula Coelho, uma escritora famosa. Uma Paula Coelho é maravilhoso, gente. Vocês já vão ter meu autógrafo, não vão ter que pegar fila zigue-zague. E aí foi muito legal, porque num primeiro momento as pessoas ficaram assim, que é essa louca. E num segundo momento eu acho que as pessoas acharam maneira aquela menina de 24, 25 anos... Maravilhosa essa cena. Pagando o mico, né, porque ela acreditava, porque eu acreditava muito no meu trabalho. E aí as pessoas começaram a entrar na fila, brasileiro não pode ver fila que entra, né? E aí eu comecei a autografar. Mas agora você está meio que repetindo, você está assim, com um certo receio que isso se repita, porque agora você está fazendo de novo uma cena genial no seu Instagram. Você fez um post que Thalita Rebouça, gente, botou literalmente... Eu postei e saí correndo. O bumbum pra na roda. Olha só, vamos ver ela, olha lá, com um corpaço. Bota lá pra gente ver, por favor, o post da Thalita. Estou mostrando esse corvinho porque é o meu momento, mulher madura pode tudo, inclusive no meu lançamento. E já que bunda engaja, é nela que eu anuncio. E dia 20 eu autografo na gávera aqui no Rio. Em abril vai ter São Paulo, mais perto eu aviso aqui. Só quero pedir uma coisa, que você não deixe de ir. Ah, fez versinho! Lógico, eu fiz versinho. Que genial isso, gente. Eu tenho mais cadeira pra subir. Botou a bunda pra jogo, o corpaço, fez versinho, cara. Uma bunda literária, amor. Bunda literária? Uma bunda com conteúdo, não é qualquer bunda. É uma bunda com conteúdo. E quem foi que escreveu na bunda isso? Ah, eu vou perguntar. Porque não dá, né? Não dá. No espelho não vai. Não dá. Amei esse questionamento. Foi a Rogéria, que trabalha comigo há 22 anos e escreveu com essa letrinha linda que ela tem e que demorou séculos pra sair. A minha bunda ficou, minha massagista chegou. Eu esfregava a bunda. A drenagem não... Nada. E daí, jura, a massagista chegou, janela da Gávea, 7 horas. E a janela da Gávea, né? A janela da Gávea, no bumbum, assim, né? A janela da Gávea, 19 horas, dia tal. Gente, porque é o que tem. Que ideia, Janela. É a cadeira que eu tenho hoje. E é um público novo. É claro, claro. É um público que eu preciso trazer pra mim. Então, eu falei, cara, o que que engaja? Deu tão certo, Cissa. Mas como é que foi a resposta? Cissa, óbvio que deu super certo. As pessoas compartilharam. Eu falei, olha, se metade dessas pessoas que estão curtindo comprarem meu livro, eu já saio com a perda de comunicação. E forem ao lançamento, né? Exato. Eu já tô esgotada. Mas foi lindo. Meu lançamento foi lindo, Cissa. Eu vi as fotos, meu amor. Ai, eu tava tão nervosa, mas foi muito lindo. Agora, por que que você optou essa... Desculpa, vai lá, Leandro. Vai você. Eu queria falar o bretarismo um pouco, né? Você acha que ele hoje tá muito mais perceptível? Ou isso já evoluiu? Esse preconceito com a idade, as mulheres hoje... Porque, na verdade, assim, se fala assim, hoje, a mulher de 50 é como se fosse a mulher de 30 do passado. A mulher de 60, a mulher de 40. Como é que você tá vendo isso, esse retorno que você tá tendo desse seu novo público? Ah, eu acho que é um público isso que você falou, que gosta de ouvir, né? De que gosta de trocar. E, não sei, tem uma rima minha que velho, que diz que se chama velho não é xingamento. Porque uma vez eu postei uma foto de shortinho e comecei a falar sua velha... Começaram a falar sua velha... Falaram isso pra você? Falaram isso pra mim. Você, quem você pensa que é usar um shortinho com essa idade? É aquela pessoa que perde o tempo dela pra... Que tristeza! Que tristeza! Então, e aí eu falei, cara, velho não é xingamento. Manda pro consultório do Thomas, gente. Não quer Thomas. Esse não tem jeito, né? Essa pessoa não tem jeito. Pois é, eu sempre fico muito chocada com essas pessoas que perdem o tempo da vida delas pra xingalhar outras na internet. Nossa! Então, eu tenho primeiro raiva, depois eu tenho muita pena dessa pessoa. Mas acabou me inspirando. Mas eu acho que o etarismo é uma pauta que a gente sempre tem que falar. Porque é isso que a gente estava falando lá atrás, né? A nossa... Outro dia eu vi uma entrevista de alguém também, algum vídeo desses no Instagram, falando as mulheres de 50 hoje, 40, mas estão fazendo história. Porque nunca se falou tanto sobre mil... Olha aqui, a gente está num programa TV aberto falando de pentelho branco, não sei o que, né? Olha quantas coisas a gente já falou aqui. Então, eu acho importantíssimo. E esse público tem me dado uma resposta muito linda, sabe? Então, eu estou confiante aí. Agora, então, que eu vim aqui no Sem Censura... Ai, lindinha! Faz muito pouco tempo, sabia? Que a gente está falando sobre esses assuntos abertamente. Muito menos tempo do que a gente tem consciência. Eu fiz o Saia Justa há não tem tanto tempo assim. Eu fiquei cinco anos lá. Quatro ou cinco anos, a pessoa não lembra das coisas. Aquariana. Quatro anos, digamos, no Saia Justa, todas as semanas eu ia lá. Nesses quatro anos, nunca se falou a palavra menopausa. Olha só. E havia duas mulheres lá que eram menopáusicas, no momento, naquele momento. Olha só, está vendo? Então, é muito estranho. Eu me lembro quando eu saí de lá. Um programa de mulheres, né, mãe? Exato. Era tabu. Um programa de mulheres. Era tabu. E ia ficar associado àquela imagem daquela mulher que era mais velha do que a outra. É isso, é porque é o velho, né? É. A vagina senil. É. Olha que coisa horrorosa. Vamos combinar que nenhuma de nós tem isso aqui. Não, nem tem, não tem. A gente não tem. A doutora Flávia, eu não tenho isso. Mas é tão bom falar disso, assim. Uma amiga de uma amiga de São Paulo falou, cara, amiga, você é amiga da Thalita? Ela está falando umas coisas que eu estou sentindo. Que maravilha. Ela foi ao médico e descobriu o que estava. Olha que coisa. A gente pensa que todo mundo sabe os sintomas. Não, não sabe. E as pessoas não sabem. E se eu tenho alguma escuta e um bom humor, que eu acho que vem com a minha escrita há muitos anos, vamos fazer disso uma limonada. Você tem um bom humor e você tem uma leveza também para lidar de assuntos assim, que eu acho que é muito importante, porque são assuntos muito sérios, que você lida com seriedade, que eu vi o seu livro, mas com leveza também. Com leveza. Sabe, sem o peso. O humor não é falta de seriedade. Não, o humor é uma inteligência absurda. Agora, Thalitinha, você pretende continuar também trabalhando para infantos juvenis, assim, para jovens e adolescentes? Que agora você é nesse rumo, eu acho que tem... Eu sou muito madura. Pois é, você é muito madura. Eu sou uma mulher muito, muito madura. Eu sou uma mulher madura. Eu adoro ser uma mulher madura. Eu adoro, eu estou amando, estou louca para fazer 50 esse ano. 50 é a melhor fase, não é, Maitê? Então, 50 é muito bom. 50 é boa, caraca. Ai, eu estou louca para chegar. 50 a gente ainda está linda, né? Está linda. Assim, linda do ponto de vista do vício e tal, ainda, né? O negócio está... Nossa, com tudo acontecendo, 50 é ótimo, mas vai acontecer... Eu acho que tinha que seguir esse rumo agora. Eu estou, então, esse ano eu estou agora fazendo um... Com projetos audiovisuais, como posso falar esse negócio de audiovisual, não pode falar. Voltados para mulheres maduras, para falar sobre menopausa, sobre separação pós-40. A Odebo não deixa a gente falar nada. Eles te enforcam, botam você numa forca. É, não deixa. Se você der uma pista do que você está falando. Ah, mas agora não pode falar... Não pode falar nada. Ah, sim, a Odebo não pode falar nada. É um mistério que eu não entendo muito bem, mas eu sou o bebê. Não, fala para mim tudo o que você puder falar. Fala, amor. E em setembro, na Bienal de São Paulo, eu vou lançar com o meu marido, que também é terapeuta, falando sério sobre a adolescência. Uma conversa entre a arte e a ciência sobre essa fase. Então, eu e o meu marido, que trabalha com adolescentes há anos, a gente fez um glossário de A a Z, para ajudar os pais a lidarem com A, de automutilação, B, de bullying, C, de crise, celular, D, depressão. Então, a gente vai até a letra Z, eu com a minha... com tudo que eu aprendi com os adolescentes nessa fase, né? Agora, namorando, casada com o terapeuta, é muito legal analisar. Quase que a gente foi casada com o adolescente, né, gente? Quase que agora é casada com o adolescente. Casada quando eu casei, hein? Todo dia. Mas ele... Então, ele me ajuda a analisar os personagens, é muito legal isso. Então, eu falei, cara, essa galera deu tantos meus livros de presente. Eu acho que é o meu... muito obrigada a esse público, as mães que me deram... Nossa, eu acho que as mães gostam mais de mim do que as filhas. Então, eu estou amando, porque as mães estão amando... Tá linda, deixa o seu sucesso todo com os adolescentes, você acredita ele aqui, assim. Você se colocava no lugar do adolescente quando você escrevia, porque realmente ele... Tinha uma identificação enorme, né, com os seus livros. É, tem. Por isso que esse público te ama, assim. É lindo. Eu acho que o humor é uma das coisas. Eu não julgo o adolescente, eu não fico falando para ele o que é que é para fazer, o que é que não é para fazer. E eu faço ele pensar e se identificar. Ele poderia ser aquela protagonista, ela poderia ser aquela vizinha, a prima. Então, eu acho que é por aí. Mas eu acho que o fato de eu não julgá-los é importante, sabe? É, isso é bacana, com certeza. Agora, Tarita, vários livros seus viraram filmes e peças também. Você acha que esse daqui pode virar um filme? Ah, eu não sei. Já veio gente perguntar. É, isso é muito difícil essa pergunta. Não sei. Eu preciso mostrar o livro, aliás, que eu não mostrei. Gente, Felicidade Inegociável, adoro. E Outras Rimas. Está aqui, gente, olha só. Meu primeiro livro pela HarperCollins. HarperCollins, Brasil. Fiquei muito feliz que eles compraram o meu barulho rimado. Ingrid Guimarães, nossa querida, escreve aqui na contracapa, né? Isso. Ai, gente, está lindo. Olha só, Guilherme, essas ilustrações. Está lindo. De que essas ilustrações? Ai, isso aí me matou. Vem aí. Ih, quem me matou? Desculpa, ilustrador. E outra Guariana? Outra Guariana, gente. Desculpa, ilustradora, ilustradora. Oh, Deus. Também quem manda perguntar essas coisas difíceis, né? Que vergonha, Cissa. Que vergonha. Mas arrasou a pessoa. Vamos pensar, enquanto a gente vai para o intervalo, a gente pensa que a gente vai falar já, já. Tá. Tá? Eu quero saber de projetos. Eu quero falar de projetos. Eu quero saber de projetos. Eu quero saber de projetos. Eu quero estar de autógrafo agora. Exatamente. Quero serviço, quero projeto, quero tudo. Quero rimas. Tudo em rima. Vai preparando a rima, hein? Opa. Gente, hora do intervalinho. É pequenininho mesmo. A gente volta já, já. Beijo. Manda sua mensagem correndo agora. Beijo para você, ó. Liga de Basquete Feminino é na tela da gente. LBF 2024. 11 times, mais de 100 jogos e muita disputa. Vamos juntas torcer por elas. Sexta é dia de Corinthians enfrentar o Unimed Campinas. Ao vivo, nove da noite. LBF TV Brasil. Juntas pelo Basquete Feminino. Comunica BR. O portal de informações sobre as entregas do governo federal que dizem respeito a você, ao seu município e a cada canto do país. Acesse gov.br barra comunica BR. Nosso país em números, dados e ações. Gente, hein? Chega aqui. Chega aqui, vem cá. Tá sabendo, não tá? A gente está sempre de olho nas notícias. Que curioso. Pois preste atenção em quem se junta ao nosso time. São várias novas séries de drama, comédia e documentais. Como sabe disso? Tá todo mundo falando. Próxima vez, avise. Filmes especialmente selecionados. Ai, vai ser ótimo. É só filmão. É genial. E pra quem é fanático por novela... Alguém falou em novela? Uma história novinha entra em campo. Nossa, essa vai emocionar. A nova programação já chegou aqui na TV Brasil. Mostra! Tem muita novidade. E que agora se apresenta com exclusividade aos olhos de vocês. Na TV Brasil, a tela da gente. A gente conseguiu catalogar 5.400 obras. Mais de 95% da produção dele estão inacessíveis ao público. Há décadas se dedica a um projeto de catalogar e democratizar o legado de um dos maiores artistas do mundo. É o projeto Portinari. É colocar Portinari no colo de cada brasileiro, onde quer que ele esteja. Com vocês, João Cândido Portinari. Hoje, 9h30 da noite, dando a real comigo, Leandro Demori, aqui na TV Brasil, a tela da gente. E a gente ainda está de volta. E é hora de quê? Fala sério? Hora da sua mensagem aparecer aqui no nosso Sem Censura. Vamos ver o que a gente tem agora? Adoro uma interatividade. Vamos entrar na atividade? Vamos lá? Câmera 3, sai um pouquinho daí pra mim, por favor. Vamos lá? Tute Braga. Bora, mulherada. Bora fortalecer o assoalho pélvico. Contraio, descontraio, contrato, descontraio. Muito bem. É isso, Flávia? É isso. As fisioterapeutas agradecerão e o nosso assoalho pélvico também. Ai, meu assoalho pélvico, olha, ele agradece muito. Eu passo uma cera ali, ele está um espetáculo, gente, os assoalhos. Aliás, dica de cera, óleo de coco, viu? Dica de coco tem uma ação excelente antifúngica e um poder de hidratação gigantesco. Então, só não pode usar se for usar preservativo, porque aumenta o risco de rotura, se for preservativo masculino. Então, usa de noite. Vai dormir, na hora de dormir você passa. Vai dormir hidratada. Mesmo se você tem relação sexual, bota pra... E pra hora H também? Também, também pode ser usado. Mas é isso que usa pelo quê? É pra na hora H ou é pra normalmente? Pra hidratar. Pra hidratar. Pra hidratar. Mas na hora H, às vezes, é legal com silicone, porque muitas vezes o siliconado vai ter uma percepção sensorial melhor e menos necessidade de reaplicação. Mix. É um blend. É um blend. No dia 6. No dia 6, gente, deixa eu resumir aqui. No dia 100, é óleo de coco. No dia... Ai, é com silicone. Pronto. Olha, tá chegando o final de semana, hein, gente? Vambora. A gente dá pra ter. O Pedro Augusto Vicente. Um mês de Sem Censura. A maior bancada democrática do Brasil. É ritmo de festa. Thalita Rebouças é lindíssima. Uma escritora belíssima. Beijos pra todos aí da bancada democrática. E boas vidas à Liara, como nova debatedora do programa. Amo vocês. Ai, que lindo. Ai, Arinha. Ai, Arinha, levou, mano. A Ana Carolina. Maravilhoso ouvir a doutora Flávia falar tão abertamente sobre saúde da mulher no mês das mulheres. Exatamente. Tô amando. Falar sem tabu, né, doutora? Falar... Super importante. Papo retíssimo. Acolher, né? É, acolher. Acolher e validar as queixas. A Renata do Rio de Janeiro. Boa tarde. Oi, Thomas. Que coragem mostrar sua fraqueza transformada em pesquisa e serviço para o próximo. Parabéns. O que você diz sobre isso? Quem não me ama, não me merece. E não merece mesmo. Não merece mesmo, né? Não. É o mínimo que outra pessoa tem que fazer. Pode crer, cara. Ai, gente, entra nisso na cabeça. Quem não te ama, não te merece. Percebou, pelo amor de Deus. Precisa de dois amores. Hã? Precisa de pelo menos dois amores. Exatamente. Hoje em dia, pelo menos, né? É, se forçar menos. Quais que eu fiz com os três ali. Sim, mas pelo menos dois para começar o negócio, né? Tá certo. O Ademir Machado. Que programa maravilhoso. Quanta gente boa. E vai ter proença no programa. Não mudo de canal nem pagando. Bonitinho, Ademir. Gabriel Menezes. Talita, o que você sente ao ouvir histórias que você escreveu nos seus livros contados nas telonas? Parabéns pelo excelente trabalho. Ai, que amor. Ai, é muito legal ver livro virando filme, sabe? Porque você vê o ator, o ator, sabe? A direção de arte. É tudo tão bacana no cinema. É uma realização também, né? É, eu fico muito feliz. E é muito legal, porque o cinema acaba levando mais gente para o livro. Claro, lógico. Então, é muito lindo. Então, é a maior felicidade da vida ver filme. Agora, o Paulo do Rio de Janeiro. Maitê, qual é a personagem que você interpretou que você mais é lembrada pelos fãs? Nossa, tem muitas, né? Nossa senhora, muitas, né? A Clotilde, do Salvador da Pátria. Mas acho que não era por mim, eu acho que era pelo Lima. Porque até eu ficava... Não, pela Clotilde também. Eu ficava olhando o Lima, assim, eu ficava tão deslumbrada, eu parava de trabalhar. Ficava assistindo. Observando, né? É, porque ele é um negócio, assim, é outro padrão, né? É lá dos deuses, né? Interpretando. E teve a, acho que a Helena da Felicidade. É. Que também não atribua a mim, atribuo muito mais a Manuel Carlos. Manuel Carlos. Porque era um texto extraordinário. Mas você foi uma das Helenas de Manuel, né? Eu fui a melhor Helena do Manéco. A melhor Helena do Manéco. A melhor Helena. Ele estava no auge, era incrível e era uma relação mãe, a mãe com a filha e essa filha tendo uma filha pequenininha. Então, eu era do meio, né? Eu era mãe de uma criança de sete anos. Eu era filha da Arecle Pérez, que fazia a minha mão. Maravilhosa. Então, essas conversas entre essas mulheres eram extraordinárias, era muito bom. E Dona Beja, né? E Dona Beja, né? Dona Beja maravilhosa. Próxima, por favor, gente, a Carol. Cadê Carol, Carol? A Mariana Cota. A Carol sumiu. Depois você volta, hein, Carol? A Mariana Cota do Rio de Janeiro. Que programa delicioso. Papos calcinha necessários. Amém, Mari. Assuntos relevantes e urgentes. O Thomas tem que voltar mais vezes. Eu concordo. Amando as reflexões. Concordo, hein, Thomas? Agora vem a Carol. A Carol, gente, home office finalizado e esse programa aparece. Que delícia. Cissa maravilhosa. Maitê está divina no Bom Dia, Verônica. E o psicólogo mais gato do Instagram. Obrigado. Está demais. Ficou vermelho todo. Ficou vermelho. O mulherinho todo em cima dele. Está um sucesso, hein, doutor? Temos mais a Mônica Horvatisc. Vou acertar esse nome. Agora acertar de meio. Vamos lá, Maitê. Horvatisc. Horvatisc. Que bancada maravilhosa, Horvatisc. Maitê, eu não a conhecia de fato. Você é divertidíssima. Vou correndo comprar seu livro hoje. Está vendo, Maitê? Vai, vai. Vai que você vai gostar. Tem humor também. Agora, gente, considerações finais, algum recado, doutora Flávia? Já, já deu. Acho maravilhoso. Óleo de coco para todo dia. E a gente tem na mesa de cabeceira e o silicone. E misturadinho. E misturadinho os dois, eu também acho. Para quem gosta de misturar, é bom para aquela hora. Talita, serviço. Pelo amor de Deus. Olha, dia 11 de abril, eu vou autografar em São Paulo. Dia 6 de abril, eu vou autografar em Bangu, no Shopping Bangu. Primeira vez. Vai lá me ver. E dia 14, na Travessa do Barra Shopping, estarei lá. Vai, gente. Vamos ver as rimas. Vamos escutar. Agora, a Talita está num novo momento da vida dela, que a gente tem que conhecer e aprender muito com ela. Maitêzinha, meu amor. E como é que vamos lá? Agora eu estou com cola aqui. Bom, só vou falar uma data, porque as outras estão... As outras são o futuro, né? A mais próxima é agora, dia 19, a 21 de abril, no Teatro Caixa, em Brasília. Então, estamos lá em Brasília. Tem lugar para todo mundo, vai ficar três dias. Ai, que bom! Três dias, porque tem público para isso. A gente agora fez em Recife, abriu, um dia extra. As pessoas vão, você não sai se arrastando, apesar de eu falar dos fracassos. e tal, você não sai se arrastando. Não, as pessoas amam o espetáculo. As pessoas saem para cima com vontade de ir, sabe? Agora, Thomas, eu quero te fazer uma pergunta aí. Diga. Seguinte, tem um amigo meu... Aproveita a terapia gratuito. Pois é, abre o consultório aí. Tem um amigo meu que ele jura por Deus que é possível você amar, estou falando amar, mais de duas pessoas ao mesmo tempo. É possível, né? Eu acredito que é possível a gente amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É monogâmico, né? Eu não acho que... Monogamia é cultural, não é biológico. Pois é. Então, eu acredito pelo menos nisso. Amor não é um reservatório que a gente dá para uma pessoa e acaba. A gente escolhe dar só para uma pessoa. É bem diferente. Ah! Então, você é capaz de amar simultaneamente mais de duas pessoas. Você pode. Se você abriu essa janela... Fazer um foco. E se você alimentou isso, sim. O foco fica nas duas pessoas. Dá para fazer foco nas duas. Pessoas que botam foco em duas pessoas e acabam amando duas pessoas e aí não conseguem se decidir. Só que eu acredito que a partir do momento que você abre essa portinha daí... O problema é de quem? Dessas duas pessoas, né? Na realidade, que você é capaz de amar duas pessoas, mas as duas pessoas para te segurar... Se você não está todo mundo, né? É fazer com três horas. No seu consultório, Thomas, você tem visto crescer mais os relacionamentos abertos? Olha, relacionamento aberto não tanto, sabia? Mas é muitos casos de amantes, assim. Porque se você pensa... O que é uma traição? Na verdade, você não tem carências supridas dentro de um relacionamento. Você não comunica para a pessoa que você... Que você não está satisfeito. Exatamente. E aí você supri do lado de fora. E aí você faz uma triangulação, que eu chamo de uma triangulação perfeita, onde você tem todas as carências supridas. E casas, os direitinhos, caretices, com segurança. Lá de fora, jornada de aventura. A paixão, a aventura. E aí você fica com essa triangulação perfeita. Obviamente, você está custando caro, porque você vai acabar destruindo uma outra pessoa no processo. Mas isso não é uma coisa legal. Você acha isso saudável? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Ao invés de você se direcionar para o seu relacionamento e junto da outra pessoa, vocês dois suprirem as carências dos dois... Mas se a carência é no âmbito sexual, ele não vai mesmo, sabe? Eu tinha uma amiga, por exemplo, eu tenho, é uma senhora. Olha, eu, quando a primeira vez que eu conversei essas coisas com ela, ela já tinha 80 anos. Mas ela falava as coisas assim, porque ela, eu não posso nem, eu não posso falar, mas ela... Mas ela tinha um amante, assim, que ela teve durante 12 anos. E ela falava para mim, minha filha, não adianta você querer botar tudo numa pessoa só, não vai. Você não vai. Porque eu era tão feliz e ele não sabia o marido. Então, ele não está sofrendo, porque ele não sabe, você não conte. Ele se beneficiava da minha experiência adquirida por lá de fora e ele, quando eu transava com ele, era divertido, tentava fazer ficar divertido, mas ele não era a pessoa para transar. Ele era a pessoa para tantas outras coisas, ele era perfeito para as outras coisas. Para transar, eu tinha esse. Esse é o maior problema de hoje em dia. As pessoas acham que o seu parceiro ou a sua parceira deve cumprir todos os papéis. De melhor amigo, de pai, de vez em quando, cuidador, de amante sexual incrível, confidente, absolutamente tudo. É impossível, né? Você coloca um peso enorme em uma pessoa só. Não tem como a gente desempenhar todos esses papéis. É impossível você ter a chave de tudo, né? Mas a questão da posse também, porque eu acho que isso é uma coisa até... Eu te falei, eu acho que o ser humano não é monogâmico. Não acho que a gente seja monogâmico. Então, eu acho que pode acontecer isso, de você ter uma relação quase friendly, quase de um grande amigo seu, seu maior amigo em casa, que você, eventualmente, tem uma relação sexual com ele e você, fora, tem uma paixão. Que isso é uma coisa que eu acho que pode ser também conversada. Eu acho que, quando eu falei que não é saudável, é quando é tudo escondido, entendeu? E não acho que seja o tal do trizal, não. Acho que é você... Uma organização estabelecida. Uma organização estabelecida. É um dito ali que você está compartilhando com outra pessoa. Então, combinado não sai caro, né? É o combinado. É o combinado. E é o que você falou da sua amiga, da sua amiga que tem em casa, ela vai fazer coisas que ela aprendeu. Eu conheço algumas pessoas que têm essa combinação conversada. Demorou para ser conversada, mas um dia ela... Gente, vamos amar você, tem vez que vamos fazer sexo. Sexo ou quem? Vamos lubrificar, vamos aprender. Tem gente que não gosta de sexo, né? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Eu adoro sexo. Talitinha, parabéns. Obrigada, obrigada. Que sucesso, meu amor. Obrigada, eu posso falar o nome do ilustrador? Claro, por favor. Túlio Serquise, me desculpa. Túlio, você arrasou, Túlio. Você arrasou. Arrasou, Túlio. Doutora Flávia, obrigada, obrigada, obrigada. Aliara, você arrasou, meu amor. Obrigada, minha parceira. Tomas, gato da parada. Obrigada, seu trabalho. Bendito fruto. Quer dizer que a gente pode fazer tudo aquele negócio que a gente combinou, né? Vamos lá. Pode. E por hoje é só, gente. Obrigada, minhas queridas Flávia Tarabini, meu amor, meu E.T. Proença, minha Thalita Rebouças linda, Thomas Schultz e a Liara Velar, minha parceira, pela conversa pra lá de maravilhosa. Obrigada a você de casa também pela companhia e pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado também. E amanhã a gente se vê no mesmo horário. Beijos pra você e muita luz. Obrigada. Obrigada, amores. Obrigada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri